Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalm as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Já vamos reto para a propaganda do nosso patrocinador, a DBI Contabilidade, que descomplica a sua vida, tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e vocês podem procurar eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram dbicontabilidade, para pedir a isenção de 4 meses de honorários gratuitos mais abertura gratuita da sua empresa, junto com a contabilidade, que é a contabilidade do Tapa. Exatamente. Pessoal, o episódio está excelente. Foi feito eu e o Fux aqui. Ficou muito bom. Ouçam e aproveitem e leiam esse livro, que é sensível. É isso aí. Bora para o episódio. Bora lá, então, Fux, para falar desse livro. Olha que me surpreendeu, cara. Que livro, velho. Tu gostou desse livro, Fux? Maravilhoso. É muito bom, né, cara? Cara, sensacional. Muito bom. Eu gostaria de ter um otimista racional de umas 100 páginas, 90 páginas, para distribuir. É o que eu faço com a Lei do Bastiat, que eu sempre distribuo a Lei do Bastiat para quem me pede dica de livro. Sempre mando. Eu gostaria de fazer com esse, só que ele é um pouco comprido, ele é um pouco grande para mandar, assim, para a galera ler. Mas que livro, cara. Assim, eu me senti como aquele cara que gosta de futebol e fica de vez em quando ver um gol sensacional, assim, pá, um gol. Quando ele dá um argumento sensacional sobre uma coisa simples, cara. Ele dá muito argumento sensacional. O cara é muito bom, velho. É muito bom mesmo. Antes da gente entrar no livro, me diz o que é que faz da vida o Matt Ridley, além de escrever esse livro maravilhoso. Ele é um monte de coisa, mas a coisa mais legal que ele é, ele é um visconde, né? Ele é um visconde da Inglaterra. Ele fez parte da Câmara dos Lords, né? Ele foi um político da inútil Câmara dos Lords, não tem para nada aqui. Mas ele é filho de visconde, neto, bisneto, toda a genealogia dele lá. Então, ele era um cara, ele já se aposentou, né? Porque os caras da Câmara dos Lords, eles têm mandato vitalício, né? Ele já se aposentou. Eu sei lá para quem que ele passou. Se passa para um filho, o que acontece? Mas ele é um visconde. Biólogo, jornalista e um cara que manja demais sobre ciência, assim. Os argumentos científicos do cara são muito bons. Ele é um PhD, né? PhD. Eu acho que é em biologia o PhD dele. Mas o cara é sensacional. A escrita, claro, eu li em português traduzido, mas a escrita é muito boa, assim. Não sei se é... Eu não sei se é mérito do tradutor ou dele, mas a escrita é muito boa. Ó, tradutor não faz mágica, né? Livros mal escritos dificilmente são reescritos bem pelo tradutor, eu acho. Mas eu acredito, Júlio, que ele aplicou no livro, ele aplicou o método que ele descreve no livro de porquê que a humanidade tem um futuro aí brilhante pela frente, provavelmente. E porquê que a gente saiu da época de caça e coleta, que ele descreve tão bem no início do livro. Que é o fato de que ele trabalha com uma rede de pessoas que ajudaram ele a escrever esse livro. Eu acho que essa foi a genialidade. Porque, pra quem não tem o livro fisicamente aí, eu tô com o livro físico em português aqui também. O livro tem umas 70, 40 páginas de citações ao final, mais o índice remissivo. E lá no final ele tem a rede de pessoas que ele acessou de agradecimentos e tal, que ele acessa pra justamente pedir, enfim, auxílio pra fazer esse livro. Eu acho que essas pessoas deram pra ele, Júlio, muitos autores e argumentos pra ele adicionar no livro. E é por isso que o livro é tão rico em fontes. O que torna realmente o livro muito, muito, muito diferenciado. Porque não é só a argumentação básica que é muito sólida, mas também as referências que ele coloca. Exato. Não tem como uma pessoa só ter feito tudo esse conhecimento que tá aí, né? Como é parte do procedimento que ele descreve no próprio livro. Então, é muito conhecimento, é muito argumento. Ele não larga uma ideia solta, ele não larga uma ponta solta assim. Ah, é porque é. Não. É porque... Ele argumenta tudo, cara. Tudo. E tem uma coisa, eu já falei aqui no podcast sobre outros livros. Ele é um livro construído de um jeito que eu gosto, assim, com subcapítulos curtos. Com subcapítulos com poucas páginas. Então, ele tem uma espinha dorsal de capítulos, de 11 capítulos. Dentro desses capítulos tem subcapítulos que são quase artigos, assim. Cada um desses subcapítulos são artigos com início, meio e fim. Bem definidos e bem argumentados, assim. Com ideiasinhas fechadinhas, assim. Que no todo eles acabam se amarrando. É muito bem desenhado, assim, o jeito que foi feito esse livro. Eu adorei demais. Fazia tempo que eu não li um livro, assim, com tanta vontade de ler a próxima página, assim. E é livros que é de não-ficção, né? Então, é difícil um livro de não-ficção te pegar tanto, assim. Esse livro defende, pra mim, muito bem a liberdade do que a gente fala aqui no podcast. Eu gostei bastante. Por que a gente pegou esse livro, né? Acho que é bom falar também. A gente definiu. Quando a gente definiu esse livro, a gente demorou um monte pra ler ele. Quando a gente definiu, a gente pensou, não. Vamos pegar os livros que os nossos convidados top aqui, os caras que a gente admira, indicam, né? Então, esse é um livro muito indicado pelo Leandro Narlok. Muito indicado. Acho que nos dois episódios que ele teve aqui, ele indicou esse livro. E ele indica direto lá no Instagram dele. Então, tem motivo pro Leandro Narlok gostar muito desse livro. Maravilha. Vamos discutir, então, razões pra sermos otimistas aí com o futuro da humanidade. E eu acho que o argumento principal do livro, Júlio, ele se resume a uma frase que ele põe inúmeras vezes ao longo do livro, que eu adorei. Que é uma que vai chamar a atenção da audiência, com certeza. Que é Ideias fazem sexo. É. É o título do prólogo. É, exatamente. E essa é a tese principal do livro, no sentido de que é justamente a troca de ideias, a troca de produtos, de bens e serviços, através da divisão de trabalho e de um mercado cada vez mais especializado e internacional, é o que permite que a gente tenha essa abundância de riqueza à nossa volta, que permite a vida moderna funcionar e crescer. Então, é realmente espetacular como ele vai exemplificando isso ao longo dos capítulos. Então, vamos começar com o primeiro aí, Júlio. Exato. E por que ideias fazem sexo? Porque ele bota toda, como ele é um biólogo, ele mostra o advento do sexo na evolução. Por que o sexo foi importante na evolução? Não para o ser humano, mas para a vida em si. Por causa da troca entre indivíduos. E a palavra troca é a chave de tudo isso. Tem uma outra palavrinha do Hayek mais para frente que a gente vai falar, mas a palavra padrão que existe é troca. Esse livro, eu escrevi assim, que ele é uma ode ao comércio. Ele é o cara que defende o comércio, que defende as trocas entre pessoas. Mas está muito bem defendido nesse livro aqui. Ele é um porquê que o comércio é importante, né? A gente vai explicar isso no decorrer. É isso aí. Estou começando o capítulo 1, um Hoje Melhor, o presente inédito. Uma das coisas que ele explica muito bem, e ele tenta rebater ao longo do livro, né, Júlio, é aquela visão meio ignorante de que, ah, mas no passado a vida era melhor porque a gente não tinha essa preocupação com bens materiais, né? A família era mais unida. E eu adorei, Júlio, que ele coloca aqui no livro, ele coloca uma citação justamente de umas, tipo, como é que seria esse mundo imaginado pelas pessoas, né? Então ali, cerca de 1.800 na Europa Ocidental ou no leste da América do Norte. O pai lê a Bíblia em voz alta, enquanto a mãe prepara um cozido de carnes e cebolas. O bebê está sendo cuidado por uma de suas irmãs, e o rapaz mais velho está pondo água de um jarro nas canecas de cerâmica que estão sobre a mesa. A irmã mais velha está alimentando o cavalo no estábulo. Do lado de fora, não há ruído de tráfego, não há traficantes de drogas, nem dioxina, nem traços de algum composto radioativo foram encontrados no leite da vaca. Tudo está tranquilo. Um passarinho canta do lado de fora da janela. Ó, por favor. Embora essa seja uma das famílias em melhor situação do povoado, a leitura paterna das escrituras é interrompida por uma tosse de bronquite que pronuncia pneumonia e que irá matá-lo aos 53 anos de idade. Não ajudada pela fumaça da madeira no fogo. Ele tem sorte. A expectativa de vida, até mesmo na Inglaterra, era de menos de 40 anos em 1800. O bebê morrerá de varíola, que agora o faz chorar. Sua irmã logo será um dos haveres de um marido alcoólatra. A água que o filho põe nos copos tem gosto das vagas que bebe no riacho. Dor de dente tortura a mãe. E assim vai indo. É a verdade, né? É difícil a gente imaginar, né? Aquela cena bonita, bucólica e maravilhosa, sem todas as catástrofes associadas da falta de uma vida moderna, né? Exato. E isso é muito presente no ideário cultural, assim, né? De que essa vida idílica, essa vida do campo, ela é muito boa, né? Mas, geralmente, essa ideia de que essa vida é boa está na cabeça de pessoas que nunca viveram essa vida de fato, né? Tu pergunta pra uma pessoa que viveu no campo na sua infância, ela não quer voltar pra lá. Ela quer voltar pras coisas boas do campo. Mas ela não quer... Ela quer passar final de semana no campo. Ela quer passar um período da sua vida, mas não quer viver do campo. Pergunta pra qualquer pessoa. É muito raro tu achar uma pessoa que queira ir para o campo. E as que querem ir para o campo, querem ir para um campo mecanizado, né? Não quer ir pra um campo desse campo que tá aí descrito. É muito trabalhoso. E ele vai destrinchando ponto a ponto por que que essa vida idílica, a gente tem que botar ela sempre nessa perspectiva. O que que ela é de fato? Ela não é só a coisa boa nela. Ela tem muitas coisas que são bastante onerosas pra vida do ser humano. Aham. E ele toca estatísticas, que a gente comentou dentro do livro, pra comprovar esse ponto, né? A gente... Obviamente, é difícil pra gente imaginar o quanto o mundo melhorou em relação ao passado, pois não estávamos lá. Mas bota aqui. De 1800, desde 1800, a população mundial multiplicou-se seis vezes, mas a expectativa de vida mais que dobrou e a renda real subiu mais de nove vezes. O que é interessante, porque pra aquelas pessoas que acreditam que existe um bolo finito de recursos, né? Que a riqueza não se soma, mas não se cria, mas simplesmente se divide o que existe, isso é tão básico que qualquer estatística minimamente acurada em relação ao passado demonstra esse ponto. E o ponto é, ou seja, não só a população humana cresceu absurdamente desde 1800, como a riqueza cresceu absurdamente. Inclusive para as pessoas mais pobres, porque se fosse a mesma riqueza do passado, essas pessoas pobres não estariam aqui, não teriam sobrevivido. Nada delas. Então, é impressionante como a riqueza não só foi construída, como ela foi dividida e como ela se multiplicou ao longo desses últimos dois séculos. Exato. E isso ele vai destrinchando no decorrer deste capítulo, que o nome dele é muito bom, né? É um hoje melhor, o presente inédito. Ele mostra como o presente que nós estamos vivendo hoje, ele escreveu esse livro em 2010, né? Hoje ele é inédito, ele não tem nada semelhante ao que já aconteceu na história. E a gente tem também uma das coisas que é mais equivocadamente vistas por parte das pessoas que são críticas ao sistema de trocas, ao livre comércio, ao capitalismo, é de que somente os ricos acabam se beneficiando das, enfim, das inovações e coisas do tipo. Pelo menos isso era uma visão mais comum nos anos 90. Hoje em dia eu acho que eu vejo menos porque, quer ou não, está tão aberto e tem tanta coisa de graça na internet que as pessoas não conseguem mais falar tanta essa bobagem. Mas ele coloca o exemplo dentro do livro, no mesmo capítulo, de como justamente desde os anos, enfim, desde o início da Revolução Industrial, a história da humanidade é justamente de que primeiro a produção de algo vai ser sim feita por os mais ricos, porque eles que têm capacidade para comprar aquilo. Então eles são o primeiro mercado consumidor de qualquer produto inovador. Isso é uma obviedade, a gente não precisa ter nem estatísticas para pensar isso. Quem é que tem recursos para comprar a coisa que é nova, inovação, enfim, uma criação customizada, né? Agora, conforme a especialização vai ocorrendo, a produção vai atingindo escalas e isso vai permitindo que o produto vá se massificando. E isso é a história da humanidade dos últimos dois séculos. Ele coloca aqui os exemplos, por exemplo, que hoje dos americanos considerados oficialmente pobres, 99% tem eletricidade, uma televisão tem 88%, um telefone 71%, um carro 70%, é ar-condicionado 70%. Então, o Cornelius Vanderbilt não tinha nada disso, enfim, um dos barren robbers supostamente. E tem uma coisa que ele utiliza, que ele bota num argumento já no primeiro capítulo, como é que ele faz esses comparativos do ser humano de outras eras com o ser humano de hoje? Que é um ponto que o Fuchs traz muito aqui para nós em outros episódios, que é o que vale para nós, qual é a moeda do ser humano? A moeda do ser humano é o tempo, é o tempo. Então, ele pega e compara sempre o tempo do ser humano do passado com o tempo do ser humano de hoje, que uma hora é uma hora, sempre foi uma hora. Então, ele diz, quanto tempo tu consegue para conseguir um copo d'água? Quanto tempo tu consegue para tu ver a tua família? Sabe, coisas básicas, quanto tempo tu consegue se divertir com teu filho? É isso que importa, ele faz, essa é a moeda, então ele não faz atualizações de dólar por inflação, nem nada, ele não se prende nisso, ele só fica comparando o tempo das pessoas, é muito legal, porque todas as inovações que ocorrem com o ser humano e ele vai destrinchando no decorrer do livro, ele vai comparando o tempo que aquilo gera para o ser humano, o quanto o ser humano ganha com aquilo no seu tempo, que é a coisa mais valiosa que tem, né, seu Fux? Tu que fala bastante disso. Sim, mas eu falo bastante disso porque o economista que eu cito que me ensinou isso está citado nesse livro, ele cita seguidamente o economista Julian Simon, que escreveu o livro The Ultimate Resource, o último recurso, coisa assim, que é justamente sobre o tempo humano, que é aquele negócio que ele fala no livro que só existe um recurso verdadeiramente escasso que é o tempo humano, todo o resto é relativamente escasso, então ouro, por exemplo, é relativamente escasso porque a gente pode aplicar a engenhosidade humana para descobrir novas maneiras de produzir ouro, ou seja, é sempre tempo que falta para a gente adquirir mais daquelas coisas, isso claro, o Julian Simon escreveu isso antes da criação do Bitcoin, então existem duas coisas escassas só. E esse livro foi escrito o Bitcoin tinha dois anos, então provavelmente não estava dentro da tese do livro. Eu acho que foi escrito em 2008 o livro, não em 2010. Ah tá, ele foi publicado em 2010, deixa eu ver aqui, ele foi publicado, é, é, copyright 2010, é verdade, é, ele foi publicado em 2010. Então talvez seja, eu tenho visto errado. Tanto é que ele cita algumas coisas, algumas consequências já da crise financeira de 2008, né, ele já tá com a crise financeira andada um pouco. Eu queria falar sobre, ele fala sobre desigualdade aqui no primeiro capítulo ainda, que ele comenta justamente como a desigualdade que vinha diminuindo, ela para de diminuir a partir dos anos 70. What the fuck happened em 1971, entendeu? É exato, e esse é o grande argumento, antecipando uma das minhas pouquíssimas críticas a ele, que é, ele desconhece a doença da moeda via inflação como sendo o principal defeito, assim, até porque ele tá focado nas coisas boas, também ele não entra nisso, né, mas, de fato, a desigualdade para de diminuir nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, ele põe aqui exemplos, e isso se dá exatamente quando acaba o padrão ouro completamente na face da terra, e, ao meu ver, isso favorece a desigualdade. Bom, exato, tem mais umas coisinhas, ele dá muita ênfase para o tempo, ele indica isso como medida de valor para o ser humano, e ele compara algumas coisas, né, e tem duas coisas que, eu não sei porquê, são as duas coisas que estão mais caras desde 1950 até hoje, porque, o que ele fala? Ele é taxativo, e ele bota exemplos que o que enriquece as pessoas é a queda dos preços, é isso que faz com que o pobre consiga alçar novos patamares de riqueza, é com que os preços caiam, e o que faz isso é o comércio, né, mas ele tem duas coisas só, somente dois itens que subiram de preço, que foi seguro saúde e educação, nesses últimos meios séculos, quem é que está cuidando desses dois produtos, hein, pois é que, quem será, qual será esse ente ineficiente e capaz de destruir tantos mercados, Estado, meu querido, é interessante isso, né, porque, só para deixar claro o ponto para os ouvintes que não pegou aí, mas é, por que que conseguir comprar mais coisas com menos dinheiro importa, e obviamente favorece as pessoas mais pobres, é justamente, a troca é o que nos permite a economia de tempo, essa é a tese central do livro, que é, quanto mais a gente troca, mais ricos nós somos, quanto mais autossuficientes nós somos, menos ricos nós somos, então se tu tem que cultivar tua própria comida, tu tem que fazer todo o processo, tu tem que cuidar da vaca, tudo isso, tu vai passar o dia inteiro fazendo isso, e para ter uma produção que vai basicamente te alimentar no final do mês, no final do dia, enfim, mas não vai te permitir acumular excedentes, e é isso, a troca, que permite que cada um se especialize dentro de uma área, e que permite que sejamos mais produtivos daquilo que a gente é especializado, e a gente vai fornecer mais daqueles bens, portanto, para a economia de mercado, o que vai permitir que mais pessoas consumam coisas a um preço mais barato, e é isso que permite que elas economizem recursos, e consigam se especializar em outras coisas, e troquem mais, e é essa divisão do trabalho que coordena a produção mundial, quando entra algum ente externo e se interfere nessa troca, ele gera repercussões naquele sistema, né? Exato, e daí ele começa a colocar os itens da especialidade dele, que é a biologia da evolução humana, pega o chimpanzé, e como o chimpanzé foi evoluindo para o homem das cavernas, ele tem os nomes técnicos certinho lá, e vão evoluindo, e vai passando o tempo, ele vai explicando, e olha um item assim que é sensacional que ele colocou, com a idade de 15 anos, os chimpanzés terão produzido cerca de 40% e consumido cerca de 40% das calorias que irão precisar durante a vida inteira, com a mesma idade, os caçadores, coletores humanos, terão consumido cerca de 20% da caloria de toda a vida, mas produzido apenas 4% da caloria, o que isso quer dizer? Que há uma interdependência intergeracional dentro da nossa espécie, que fez com que as nossas habilidades começaram a ser especializadas não só por indivíduo, mas dentro da nossa, nosso tempo de vida, o chimpanzé, que é o nosso parente mais próximo, eles fazem a mesma coisa durante a vida toda, eles não mudam durante a vida toda deles, a gente começou a se especializar, e essas especializações nossa, do ser humano, ocorreu muito tempo antes, e a gente foi fazendo isso com sexos, que ele deixa bastante claro, ele bota que a mulher tinha um papel e o homem tinha outro, que isso não ocorre em outras espécies, então o ser humano já começou a se especializar muito claramente dentro dos sexos e também dentro da idade, então o ser humano começou a dividir as suas atribuições dentro do grupo de uma forma a ganhar mais produtividade, a ser mais produtivo, pela forma da especialização que ele faz, ele faz somente uma coisa em determinado tempo e ele consegue trocar com outras pessoas isso. É isso aí, e ele argumenta inclusive que isso seria uma explicação muito factível de por que que os homo sapiens dizimaram os homo neandertais, que conviviam as duas espécies, a gente tinha um ancestral em comum, se não me engano ele cita no livro, mas os homo sapiens dizimaram a população de neandertais, não sobraram neandertais. E por que isso? Porque como as mulheres neandertais eram quase tão fortes, enfim, eram muito fortes, assim como os homens neandertais, elas iam à caça, que nem os homens caçadores dos homo sapiens. E como as mulheres dos homo sapiens não iam à caça, porque elas iam se ferir, enfim, coisa do tipo, elas ficavam justamente tendo que cuidar do resultado da caça, cuidar das crianças e principalmente fazer também coleta de vegetais e coisas do tipo. E aí isso é a primeira divisão do trabalho, homens caçam, mulheres e crianças coletam. E daí ele já bota o contra-argumento aqui, porque daí as pessoas vão falar, mas as abelhas fazem isso, os leões fazem isso, as fêmeas fazem uma coisa e os machos fazem outra, mas não, é uma especialização que tu se especializa para fazer algo e trocar com o outro, tu acaba dando algo e recebendo algo em troca. Nas outras espécies isso não ocorre, cada um faz um pedacinho de um serviço de uma coisa só. Não, no ser humano ocorre que a gente vai se especializando em partes específicas e tu pega esse negócio e tu entrega para o outro e o outro te entrega o dele. Ah, troca! O grande ponto de todo o livro, que ele vai ficar decorrendo durante todo o livro, é a palavra troca. Tanto é que lá no fim ele diz que a chave de tudo é a troca, né? A gente troca e os outros animais não trocam. Isso aí. E o interessante é o início da agricultura é dado que o início da agricultura é o que permitiu o acúmulo, que permitiu a prosperidade para termos cidades e a partir das cidades termos os estados. É, isso todo mundo aprendeu no ensino médio. Exatamente. Quem lembra ainda é isso aí. Isso é fundamental, sei lá quando. Exato. Agora, o interessante é que ele contra-argumenta, ele diz que não, que primeiro houve a troca e a troca permitiu a especialização e através da especialização houve o acúmulo de excedentes que permitiram a agricultura e a agricultura permitiu justamente excedentes maiores ainda que permitiram as cidades e tal. Primeiro a troca, mas vamos pensar em lógica de primeiros princípios, né? Tu é um caçador-coletor. Daí tu tá lá no meio daquela comunidade lá, enfim, de nômades e chega um... Tem um cara que sabe fazer um machado ali de pedra melhor do que o teu. Ele tem mais capacidade de fazer isso. É uma questão lógica que talvez em algumas dessas comunidades um desses caçadores em vez de sair a caça com os outros ele fica então fazendo machado para os outros. e a partir daí ele ganha, né? A caça o resultado do outro e ele começa a ter troca. A partir do momento que tu começa a ter um início de acúmulo especialmente se a gente estiver falando de sementes coisas assim tu começa a ter agricultura. Com a agricultura tu vai gerar excedentes em escala maior só que o que adianta tu gerar excedentes de agricultura e tu não ter para quem trocar? Então tu tem que fazer a troca e é isso que permite uma divisão do trabalho não só daquela comunidade nômade mas outras e a própria agricultura vai prender o homem à terra e isso vai gerar justamente as cidades mas é uma coisa lógica troca ela é necessária para ver especialização o que adianta um inventor que cria uma coisa e não tem ninguém para trocar? Imagina o... Fala gente Não, não, vai lá vai lá Eu só quero falar Imagina o Satoshi Nakamoto cria o Bitcoin e não publica E ele dá vários exemplos disso de inventos que foram feitos em tribos isoladas e aquele invento morreu lá porque ficou lá ele não gerou um grande aumento para a humanidade que é a diferença da nossa sociedade hoje que é o grande invento dessa sociedade hoje nós estamos todos conectados que o invento de um num canto melhora no outro mas ele bota tantos exemplos que isso que o Fux falou do comércio isso foi um dos gols que eu critei porque foi sensacional esse argumento dele que não é uma hipótese não é um negócio atirado o cara traz um monte de evidências arqueológicas dizendo que as trocas ocorriam antes da fundação das primeiras cidades tanto é que umas ostras não sei o que um pedaço de vidro lá vidro não sei do que lá que foi achado a centenas de quilômetros de distância da onde ela era atirada porque ela servia como meio de troca para as tribos irem trocando entre si as tribos elas não estavam sedimentadas não haviam cidades elas eram nômades mas elas estavam fazendo troca então ele argumenta a troca entre tribos ocorreu antes das cidades e isso é sensacional esse argumento ele é muito bom durante essa fase inicial de tribos nômades para exemplificar o ponto ele comenta sobre como a partir de uma imigração na África eles conseguiram fazer uma transição saindo da África e irem para outras áreas e como o Júlio me corrigiu aqui em offline realmente houve uma época de subida das águas e coisas do tipo de gelo e aquecimentos globais coisas históricas que sempre aconteceram e a partir disso o pessoal andava muito de carro na época lá eram as vacas que estavam peitando no campo e estavam gerando aquecimento global e daí a partir disso aqueles povos conseguiram se deslocar entre continentes utilizando essa maré que subiu através de canoas e coisas do tipo e elas acabaram ocupando digamos ilhas isoladamente e o que aconteceu foi que a partir da mudança do clima e coisas do tipo aquelas tribos ficaram isoladas e ao ficar isoladas se elas não tinham mais capacidade de trocar com outras comunidades ao longo dos séculos elas simplesmente algumas foram se extinguiram completamente e outras ficaram completamente atrasadas tanto que quando tem as descobertas e coisas assim de ingleses e outros povos que foram descobrir o mundo eles chegam em tribos que estão com tecnologias equivalentemente atrasadas por séculos e é porque eles simplesmente não tinham com quem trocar então se havia uma invenção dentro daquela ilha isolada ela morria quando morria o cara o cara que sabia fazer aquilo o cara que sabia fazer determinado anzol ele morria e não passou pra alguém já era ou mesmo que ele não morresse ah o cara que fazia algum anzol e daí a tribo pescava mas aí apareceu uma ave que eles conseguiram pegar mais fácil do que o peixe eles ficaram 10, 15 anos pegando aquela ave eles já não sabiam mais pescar eles já esqueceram de pescar e já era aquela tecnologia aquela capacidade de fazer algo que eles sabiam que não tem mais porque eles estavam desconectados porque se estivessem conectados teria uma outra tribo na frente que estaria pescando ainda e era só pegar essa tecnologia novamente então ele traz isso pro mundo de hoje falando assim que a desconexão do comércio de países pobres é o que os tornam pobres ele pega um exemplo que é genial que é sobre a comida que os caras dos países ricos protestam sobre a comida que vem dos países pobres só que é isso que faz os países pobres ser pobres porque ninguém protesta que os laptops vão para os países pobres esse argumento dele é muito bom muito bom porque tu tá deixando os caras mais pobres ainda tu tá tirando isso do comércio pouco importa o que os caras tão vendendo ah os caras só conseguem produzir comida ok é o que eles conseguem produzir mas é de onde vem a riqueza deles e tu interrompe isso daí sim que tu gera a pobreza e esse é o argumento dele lá no final do livro a gente tá no capítulo e lá no final do livro que é o argumento para as regiões pobres do mundo e tu sabe qual é um país muito pobre que se preza pela autossuficiência de um livro qual Brasil país mega fechado e por que que tudo é tão caro no Brasil bom tem várias razões mas uma delas é que a gente está parcialmente desconectado da divisão do trabalho através de altas taxas alfandegárias que nos impedem de importar coisas do mundo inteiro enfim no caso brasileiro é que lá mas se a gente abrir completamente as empresas que vendem esses produtos de fora vendem nacionalmente e tal vão quebrar contra a competição e por que elas não conseguem ser mais competitivas porque o estado é muito grande e cobra delas demais é um argumento circular que explica porque a gente fica sempre preso nisso isso foi um choque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos que a escrivaninha que eu comprei é da Bélgica eu nunca pensei que uma Bélgica ia fazer uma escrivaninha de madeira qual é a lógica e a minha mesa da cozinha de madeira é da Malásia sabe é um negócio que tu não tem contato no Brasil as coisas pequenas do teu dia a dia são de vários lugares do mundo coisa que o Brasil se torna autosuficiente que é a dicotomia que ele coloca no livro os autosuficientes contra os comerciários contra os que fazem comércio que fazem trocas isso então aqui no livro ele coloca um relato maravilhoso sobre como é que eu consumo num país desenvolvido que eu adorei que é quando ele está escrevendo o livro dele então aqui enquanto escrevo isso são nove da manhã nas duas horas desde que saí da cama tomei banho com água aquecida por gás do mar do norte me barbiei usando uma lâmina americana que funcionou com a eletricidade produzida com carvão britânico comi uma fatia de pão feita com trigo francês pus nela manteiga da Nova Zelândia e geléia espanhola depois fiz uma xícara de chá usando folhas cultivadas no Sri Lanka me vesti com roupas de algodão indiano e lã australiana sapatos de couro chinês e sola de borracha da Malásia e assim vai indo o ponto é a nossa vida está o tempo todo cercada por trocas especializadas mesmo no Brasil a gente estava dando exemplo existem obviamente aqui deve ter no meu escritório deve ter mil componentes do exterior mas eles veem a um custo muito mais elevado devido a essas barreiras alfandegárias que eu estava comentando antes exatamente e daí ele dá um exemplo assim de tribos de pessoas ele arremata o capítulo 1 aqui dizendo sobre esse sentimento idílico assim que as pessoas têm do passado ele dá vários exemplos assim como era ruim a vida de um rei francês comparado com a nossa vida de hoje e vários outros exemplinhos bobos de que somente mesmo que o rei francês despendesse toda a riqueza dele ele não conseguiria ter nada perto do que a gente tem hoje e isso não é um mérito nosso assim é um mérito dessa conectividade que a gente tem e a gente e a gente tem isso de graça praticamente a gente está dentro disso então a gente tem essa possibilidade de ter todos esses benefícios que os do passado não tinham exatamente um dos autores que ele mais cita no livro que eu achei ótimo é o Hayek e ele usa muito a base do Hayek do uso do conhecimento da sociedade que é um artigo maravilhoso deixa eu colocar na show notes também tem uma frase que ele cita o Hayek sobre conhecimento nunca existe de forma concentrada ou integrada mas apenas em pedaços diversos de conhecimento incompleto e frequentemente contraditório que todos os indivíduos possuem separadamente então voltando o Julio estava comentando sobre a conectividade hoje em dia quantos de vocês especialmente as pessoas que prestam serviço que nem eu passam trabalhando com o whatsapp ligado o whatsapp é uma ferramenta fenomenal o whatsapp da alegria é coisa do tipo por quê? porque olha o tempo que ele nos economiza ao simplesmente ter a pessoa ali aberta a conversa tu pede uma resposta a pessoa já te responde aquilo é conhecimento sendo trocado são informações que cada um tem a sua realidade está enxergando com seus valores e com enfim está enxergando aquela situação com o seu conhecimento e a partir da nossa troca quase instantânea que o whatsapp permite hoje em dia existe a capacidade de produção de riqueza de uma maneira que ele nunca tinha antes então é impressionante que ainda assim a gente não consegue crescer aqui no Brasil que mostra os entraves do país mas tipo é inegável que tem um ganho de produtividade enorme ao ter essa troca de comunicação simplesmente comunicação exato agora imagina quando popularizar o consumo através dos por exemplo produtos que tu pode colocar dentro do whatsapp profissional e coisas do tipo tu pode comprar com um clique dentro da Amazon o que isso tudo faz ele nos economiza tempo que é o nosso bem mais precioso é tempo então exato mais um exemplo lá no fim do livro ele coloca um exemplo de um pescador da Índia se não me engano que o cara ele pesca e ele tem que ir no porto largar o peixe dele o simples fato eu acho que é na África né na África o simples fato dele saber qual o porto que está sem peixe já faz ele ganhar o dia porque senão ele pode ir no porto errado e daí aquele peixe ele é muito perecível não dura muitas horas ele vai chegar no porto que está todo mundo saturado de peixe e ele perde o trabalho dele só o simples fato dele saber pelo telefone é um negócio bizarro assim a comunicação humana avançou e a gente tem possibilidades maiores uma pausa para um anúncio rápido já pensou em economizar na conta de luz da sua empresa conheça a Sunim Energia Solar a Sunim Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas com matriz no Rio Grande do Sul e filial em São Paulo com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio como L'Occitane BRF e Udiaço a Sunim Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para os seus clientes Energia Solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios sendo que o investimento uma vez financiado é pago com a própria economia que ele gere acesse tapadamãoinvisível.com.br barra solar para saber mais e voltamos ao episódio No capítulo 2 o cérebro coletivo a troca e a especialização após 200 mil anos que é o momento ali ele bota meio que um ponto que cruza que o ser humano se torna ser humano há 200 mil anos atrás que é a definição que ele coloca ali e como o ser humano chega até hoje então aí ele destrincha bem todo o passo a passo de o que o ser humano fez para chegar onde a gente está ele traz a palavrinha essa maravilhosa do Hayek cataláxia a possibilidade de expansão permanente gerada por uma crescente divisão do trabalho ele cita muito o Hayek mas se eu não me engano essa palavra é do Mises eu não sei nem se é do Mises eu até fui olhar na ação humana que tem aqui eu não tenho certeza se o Mises que criou mas o Mises usava ela já sim ele cita que o Hayek criou então provavelmente lá no fim ele cita isso eu gostei também ele põe aqui o que é riqueza e pobreza isso é no final do capítulo 1 ainda prosperidade ou crescimento tem sido sinônimo de caminhar da autossuficiência para a interdependência transformar a família de uma unidade de produção laboriosa lenta e diversa numa unidade de consumo fácil rápido e diverso pago por uma explosão de produção especializada e um último ponto dentro dessa questão da interdependência gerada através do comércio que é uma coisa que eu nunca tinha me ligado que é e é óbvio se tu pensar a respeito que é a interdependência da população distribui e diminui o risco se a tua comunidade local isolada tiver uma quebra de safra e não tiver conexão com mais ninguém já era vai ter gente vai morrer de fome agora se a gente está num comércio globalizado que nem é hoje existe a possibilidade que nem eu já vi casos acontecerem por exemplo de auxílio humanitário para a África de arrozeiros do Rio Grande do Sul enviarem arroz do Rio Grande do Sul via barcos da ONU e coisas do tipo lá para a África para fornecer para aquela população que está em faminta e isso é uma coisa que só o mundo moderno permite mas não deixa de ser a troca e a especialização na sua base Exatamente e um dos argumentos que ele dá ali no capítulo 2 é que a troca tem a bela propriedade de nem precisar ser justa para o intercâmbio funcionar dois indivíduos não precisam oferecer coisas de igual valor basta ambos estar querendo fazer aquela troca e a troca e o comércio é o que faz a inovação acontecer daí ele fala a troca está para a tecnologia assim como o sexo está para a evolução por isso que ele coloca o sexo com esse comparativo a troca faz com que a tecnologia ocorra o sexo faz com que a evolução ocorra ele põe aqui sobre inovação divisão do trabalho e tal abre aspas sustento que a história central da humanidade é o crescimento cumulativo de conhecimento por especialistas que permite que a cada um consumir cada vez mais coisas diferentes enquanto cada um produz cada vez menos coisas este é o grande tema da história a metástase da troca da especialização da invenção que aconteceu como resultado em suma a criação do tempo de tempo e a cataláxia que o Júlio comentou é a possibilidade de expansão permanente gerada por uma crescente divisão do trabalho exato a quantidade de exemplos que ele dá a quantidade de coisas que ele traz de evidências arqueológicas da evolução humana nesses 200 mil anos nesse capítulo 2 é magnífico de como o ser humano avançou pelo Mediterrâneo chegou no Estreito de Gibraltar e ali começou a fazer trocas e ali se especializou numa coisa que tinha ali especificamente os povos que foram fazendo coisas específicas em determinados momentos da evolução humana é muito bonito lá no Oriente está ocorrendo outra coisa lá na Índia lá na China é muito legal isso é um livro que te dá orgulho de ser humano porque geralmente as pessoas têm vergonha de ser humano é horrível o ser humano é ruim dá orgulho porque é uma trajetória bonita de coisas que foram passadas com o passar do tempo é isso aí mesmo e adivinha o que joga contra a inovação e a troca esse tipo de coisas antes do Estado até o tribalismo que é uma coisa meio inata do ser humano não tem muito como fugir mas as pessoas tem muita dificuldade de desapegar das suas tribos é uma questão de sobrevivência mas é justamente o impeditivo de fazer trocas e comércio é o que faz com que tu fique pobre se tu não quer comerciar com o outro lado tu vai ficar mais pobre e o outro lado também vai ficar mais pobre é um exemplo disso além do Brasil e tal mas o Brasil não é por tribalismo é por barreiras mas se a gente pegar lá Coreia do Norte é um regime que tem uma clara ideologia comunista que quer ficar isolado do mundo e isso eles talvez só até façam de propósito para justamente deixar a população pobre uma população pobre que vai permitir um controle mais elevado e coisas do tipo agora quanto maior a população e mais interligada ela mais rica ela é e mais invenções cumulativas vai ter naquela comunidade mas tem outra coisa né Júlio e a gente vai falar disso acho que no capítulo 3 a manufatura da virtude escambo confiança e regras de 50 mil anos atrás até os dias de hoje adivinha o que que impede também o desenvolvimento humano e inovação o que será ele bota muito bem assim impérios começam muito bem eles começam gerando riqueza por quê? porque o comércio é permitido numa escala que não havia antes então vamos pegar Roma que era um império extremamente extrator de riquezas alheias ao criar a Pax Romana lá ele cria a possibilidade de haver trocas numa região maior isso permite uma maior divisão do trabalho com regras claras com capacidade de ter direitos de propriedade coisas do tipo o que permite uma riqueza maior agora quanto maior o império mais cresce também a casta de burocratas de palácios de gastos desnecessários de pessoas que não conseguem entender justamente a capacidade de criação de riqueza que vem do comércio de paz e coisas do tipo e isso semeia a própria destruição daquele império o custo de carregar o império fica caro demais não precisa nem ser império né pessoal ele não cita a tese do bandido estacionário mas ele descreve ela praticamente na formação das primeiras cidades ele descreve a tese do bandido estacionário que é a formação do estado e como o carrapato fica maior que a vaca os caras acabam destruindo acabam destruindo a capacidade produtiva e várias civilizações que ocorreram no passado se foram se foram e não tem nem tem só poucos resquícios hoje né delas e ele coloca o exemplo dos fenícios das civilizações antigas que foram mais prósperas porque elas tinham uma capacidade de troca e eles faziam muitas trocas e poucas guerras e eles eram então enfim de sucesso por causa disso mas por que quem é que a gente estuda a gente não estuda os fenícios em detalhes a gente estuda o Alexandre o Grande e outros conquistadores eu até anotei aqui pra justamente discutir isso contigo Júlio se tu não acha interessante isso por que por que será né é uma coisa atávica do ser humano o por que que a gente se refestela em estudar histórias de conquista e glória em guerra e não do comércio pacífico eu acho assim eu tenho uma tese eu não sabia que eu ia fazer essa pergunta mas eu tenho uma tese porque não há um grande nome isso ele fala lá no fim também ele fala não há um grande nome famoso dos fenícios os fenícios é uma massa de gente tanto é que lá no fim ele vai falar que as coisas ocorrem pelas pessoas simples pelas pessoas que tu não sabe o nome que fizeram aquilo pessoas burras até fizeram coisas que melhoraram muito a vida humana né então não tem o que estudar muito nos fenícios né tu vai estudar o que eles não tem registro não tem muita coisa mas tu sabe que eles avançaram o comércio eles conectaram povos desconectados e fizeram com que todos saíssem ganhando com isso todos aqueles povos que eles se conectaram eles pegaram botaram azeite de oliva pra um lado e vinho pro outro ele fala ali quais são as trocas que os fenícios fizeram e todo mundo da borda do Mediterrâneo ele saiu ganhando né exatamente e falando sobre a troca né pensando comunidades ou civilizações diferentes que não tinham nem a capacidade de trocar ele põe um exemplo muito bom aqui 1834 na Terra do Fogo um jovem naturalista chamado Charles Darwin deparou com alguns caçadores-coletores abre aspas alguns dos fueguinos eu não fazia ideia que era esse o termo pra quem é da Terra do Fogo mostraram claramente que tinha uma boa noção de troca eu dei a um homem um prego presente muito valioso sem fazer nenhum sinal indicando que queria uma troca mas ele imediatamente pegou dois peixes e os estendeu na ponta da sua lança né dando de volta ou seja a troca assim como a violência ela é inata ao ser humano e é interessante pensar isso como mesmo civilizações que não falavam certamente a mesma língua tinham a capacidade de trocar né e elas são as duas alternativas né ou é a violência ou é a troca porque se tu não faz a troca tu vai pra porrada né ou poder político coerção e violência ou poder econômico troca e voluntariedade né é o drama humano desde o início no capítulo 3 aqui do escambo né ele fala muito da confiança né e ele fica numa botando uma tese assim que para ele parece ele não é taxativo que ele não tem nenhum argumento mas para ele parece por várias evidências de que a confiança precede o crescimento da renda né então as pessoas primeiro confiam umas nas outras para depois se tornarem ricas porque a confiança faz com que elas façam trocas né então ele faz um bom argumento aqui inclusive para o surgimento do dinheiro né ele não fala dinheiro em si aqui nesse capítulo se eu não me engano mas ele fala muito sobre a troca o câmbio o escambo tu trocando coisas e confiando um nos outros para fazer com que a sua renda suba é que a troca especialmente a troca mais complexa ela vai requerer confiança né quantas vezes já foi fazer uma troca com algum fornecedor alguma coisa que um dos dois teve que dar o primeiro passo tipo paga o sinal senão não faço nada ou vou te entregar o negócio mas depois vai pagar né então tipo alguém em algum momento enquanto não foi concluído o negócio alguém está confiando em alguém e para isso que existe obviamente teoricamente um sistema legal que tu possa cobrar as pessoas e impedir os caras safados de te dar um golpe mas a confiança é um elemento central para haver a troca né exato agora é interessante deixa eu ver aqui se eu estou no mesmo capítulo ainda é a manifestatura do escândalo isso a maioria das pessoas não vê o mercado como benéfico né Júlio mas elas se beneficiam disso constantemente isso volta-se a outro drama humano que é universal e desde o início que é a quantidade o tribalismo tudo que a gente estava comentando antes que é tipo tu não gosta da ideia de fazer a troca ou tu não quer dar dinheiro para aquele país mas tu te beneficia daquele país te permitir a troca eu até queria outro ponto discutir contigo isso Júlio porque eu vejo está rolando aí algumas discussões sobre se foi um erro ou um acerto o Richard Nixon ter aberto a troca com a China eu vi dois argumentos muito bons sobre isso um é o Rasta colocou dentro do programa dele sobre os liberais dá uma pergunta ao Rasta no Youtube e ele fala que foi uma bigodagem por parte do Nixon fazer as trocas a permitir isso e é o que deu ascensão e poder econômico nunca antes tido por parte do PCC e portanto é um erro eu vi também um outro um outro analista que fala sobre como a estratégia do PCC de exportar lockdown para o mundo foi se deu a validação dela através do justamente do fato de que a China o PCC compra jornalistas e compra pessoas no ocidente que validam eles e dão corda e é isso que permite que eles tenham essa credibilidade aparente maior do que deveriam ter por ser um partido totalitário e eu fico em cima do muro por um lado eu entendo que é aquela frase diz que é a frase do Lenin que os capitalistas vão vender a corda que vai ser utilizada para enforcar eles dizem que é dele mas ao mesmo tempo eu fico pensando será que o mundo realmente estaria melhor se o Nixon não tivesse feito a abertura comercial com a China será que a gente estaria mais rico de acordo com o livro aqui não agora talvez se mostre um problema no longo prazo por estar empoderando o PCC da vida mas quer ou não nós vivemos os últimos 30 anos o benefício de uma China muito mais aberta comercialmente mas não só a gente os chineses que estariam ainda sob o julgo do PCC porque eles não tem arma eles se beneficiaram muito e permitiram a eles ascender a riqueza inclusive ter um pouco um senso crítico diferente em relação ao que eles estão submetidos verso uma Coreia do Norte por exemplo então o que tu acha? é a gente tem 12 anos 13 agora já estamos em 2013 de diferença do livro então a gente tem algumas informações que ele não tinha ele é muito esperançoso com a China lá no fim do livro ele fala disso que a China pode ser o grande motor do mundo mas isso era todo mundo em 2010 tinha essa visão eu não sei o quanto a China pode tirar vantagem disso permanentemente eu não sei se ela consegue espalhar isso para a sua população e manter a sua população quieta por muito tempo me parece muito a China sendo aqueles estados estou pensando alto aqui aqueles estados que ele cita no início do livro aqueles estados que são abafados que são destruídos por suas lideranças que existiam e fazem com que elas não consigam mais produzir eu não sei o que vai acontecer com a China eu não faço a mínima ideia se era bom o Nixon ter feito isso ou não o que está feito está feito e temos que jogar com o que está feito mas eu só acho que ele pode ter sido muito otimista com a China em 2010 pensando que a China ia ser essa grande coisa que talvez ela possa não ser e ela pode ruir pode implodir não vai ser explodida vai ser implodida talvez eu não tenho muita opinião sobre isso mas eu acho eu acho que ele tem que dentro desse argumento do capítulo 3 aqui ele tem coisas sensacionais e uma das coisas é ele bota o imposto no seu devido lugar o que é o imposto e ele e essa dicotomia entre imposto e comércio ele fala o imposto só existe porque existe o comércio só é feito um esgoto na rua com os impostos porque os impostos foram gerados pelo comércio então assim o comércio é que vem antes botando numa perspectiva central o comércio é que vem antes eu não sei se a China está com essa perspectiva interessante e ele cita também que a própria produção de arte e intelectualidade que é uma coisa que isso não é mais tão comum mas no passado eu li uma vez eu li uma montanha mágica na montanha mágica tem um dos personagens que ele fala exatamente a necessidade de uma vida voltada aos valores religiosos e bababá e coisa do tipo e não a uma vida materialista que representa o século XX que está começando no livro ali e o ponto é só existe arte só existe gente que pode se dar o luxo de ficar pensando e criando e coisas do tipo ou se dedicando a uma vida de vou virar o monge lá só existe isso porque tem outras pessoas que estão fazendo trocas e que está permitindo o excedente e esse excedente vai custear isso ele inclusive coloca esse foi um dos melhores exemplos primeiro o exemplo anterior que eu adorei também tu que fala dos hippies seguindo o Julio ele coloca que os hippies do amor livre dos anos 60 eles são filhos da expansão comercial da expansão da riqueza que houve nos anos 50 nos Estados Unidos e o Osama Bin Laden é o insuperável menino rico mimado para quem não sabe ele era a família do Osama Bin Laden é extremamente abastada e é isso que permitiu ele ficar pensando merda e pensando em fazer atentado entendeu se não tem se não tem uma inchada para cuidar do teu dia da tua comida tu vai poder te dar o luxo de pensar coisas e coisas horríveis de vez em quando ah não mas voltando para a China ele fala da China exatamente nesse capítulo aqui que olha a frase que ele coloca mas pouca dúvida pode existir de que a China haveria de fato ainda pode ver mais revolução ou mais repressão se a sua taxa de crescimento caísse a zero então assim é isso que a gente vai ver provavelmente dentro dos próximos anos que a taxa de crescimento da China está caindo não sei se vai chegar a zero mas está caindo então a coisa pode ficar feia a China só conseguiu surfar isso e esse poder dos caras do PCC subirem porque a economia subiu mas se a economia parar de subir podem perder apoio é interessante com certeza eu não sei se nesse capítulo que ele fala da armadilha não ele fala no capítulo 6 sobre a armadilha do Malthus que é de crescimento vamos falar depois sobre a competição empresarial que eu achei bem interessante ele cita o caso do impacto econômico que o Walmart provoca nos Estados Unidos isso é muito legal é sensacional o Walmart ao chegar numa cidade ele provoca uma queda de 13% nos preços dos competidores e poupa os seus consumidores nacionalmente 200 bilhões de dólares por ano e muitos críticos vão dizer que o Walmart está fazendo isso porque ele está quebrando os pequenos comerciantes e de fato ele está muitas vezes ele vai quebrar o cara que não tem capacidade não tem margem para competir com o Walmart o pequeno comerciante no entanto o que o Walmart está de fato fazendo é tirando o excedente que está lá com os comerciantes menores variegistas ineficientes e está levando para os consumidores e mordendo uma parte disso e aí essa economia que está gerando justamente a democratização do acesso porque ele está vendendo mais barato então vai mais gente conseguir comprar a França por exemplo proibiu há muitos anos atrás a Amazon de vender com restrições de preço mais baixo se não me engano do que as livrarias para preservar as livrarias das cidades e coisas assim o ponto é as livrarias são na verdade está preservando o lucro do empresário da livraria menor em detrimento dos consumidores franceses está tirando riqueza de todos os consumidores franceses para dar para uns poucos e aí me dizem que é uma atitude de proteção é protecionismo protecionismo puro que é para favorecer alguns e detrimento da maioria exato capítulo 4 para encerrar esse capítulo o que que é Júlio uma empresa eu adorei essa isso eu anotei aqui eu ia pular firmas são agregados temporários de pessoas reunidas para ajudá-las a produzir de uma forma que ajude os outros a consumir que frase cara que frase tu anotou ela também anotei exatamente a mesma frase que frase boa é essa cara e para encerrar o capítulo aqui ele tem sobre o capital intangível ele cita um estudo do banco mundial sobre riqueza intangível e eles basicamente fizeram o seguinte cálculo eles pegaram o capital natural recurso terra o capital produzido ferramentas propriedades e mediu o que ficou de fora para explicar a renda per capita de cada país e os países ricos tem muito mais disso que ficou de fora ou seja a capacidade PIB per capita do país é muito mais elevada do que o capital que tem acumulado através de bens e coisas do tipo isso é o que é educação são as instituições daquele país os direitos de propriedade daquele país isso permite justamente que aquele a gente já citou isso outras vezes aqui no podcast se tu tirar um brasileiro botar um brasileiro médio que não tem uma qualificação muito elevada um trabalho braçal que seja tirar ele do Brasil botar ele nos Estados Unidos amanhã para fazer um trabalho do mesmo nível ele vai ser muito mais produtivo nos Estados Unidos por quê? porque ele acessa a capital não só a capital físico que tem uma máquina melhor mas ele acessa esse capital intangível os colegas de trabalho dele tem muito mais conhecimento sabem fazer as coisas de forma mais eficiente são mais rápidos mais produtivos e isso permite que ele produza no nível equivalente ao americano tem um vídeo que rolou uns tempos atrás no Instagram Reels de um cubano recebendo o seu primeiro pagamento nos Estados Unidos é emocionante o vídeo tipo o cara está nos Estados Unidos há um mês acabou de chegar nos Estados Unidos ele recebe o seu primeiro pagamento é uma coisa que ele nunca iria ganhar em Cuba nunca iria ganhar em Cuba é um negócio bizarro é a mesma pessoa exatamente a mesma pessoa o exemplo do Fux é muito bom então no capítulo 4 ele fala alimentando 9 bilhões a agricultura dos últimos 10 anos daí é um ponto importante dos pessimistas a fome então ele ele destrincha bem como que o ser humano resolve os problemas da alimentação das pessoas dos próprios seres humanos e ele sempre botando a moeda do tempo sempre botando o quanto que se pode produzir para uma pessoa comer num mês no tempo uma pessoa consegue alimentar 5 pessoas com determinada máquina uma pessoa consegue alimentar 50 pessoas com determinada máquina sempre na moeda do tempo e o quanto o ser humano evoluiu com os anos nos últimos 10 mil anos é exatamente isso e ele ele cita o exemplo dos fertilizantes e isso é bem interessante que são muitos são coisas que são muito similares aos problemas que a gente enxerga hoje especialmente as pessoas que estão aterrorizadas com a mudança climática aquecimento global que ele cita nos últimos capítulos mas é que ao usar a tecnologia que a gente tem hoje e projetar uma população maior dentro daquela tecnologia dentro daquela capacidade de produção vai faltar e a gente vai morrer de fome vai ficar desesperado e coisas do tipo e é isso que a história da humanidade é isso é assim pega alguém olha a gente está produzindo tanto a gente tem tanto de capacidade ainda para aumentar se a população aumentar X não vai vai faltar comida só que isso embora seja a a verdade daquele momento a a economia é dinâmica a humanidade é extremamente flexível e capaz de produzir novas coisas novas tecnologias e é por isso novamente que a interconectividade da população tem que ser preservada e inclusive incentivada porque é isso que permite que a gente faça uma divisão de trabalho maior que vai permitir mais inovação e essa inovação é o que vai permitir a tecnologia que vai fazer a gente superar aquele desafio uma frase que ele bota sempre no início de todo o capítulo ele bota uma frase de alguém ele bota uma frase de Jonathan Swift no início do capítulo 4 que é genial essa frase quem quer que consiga cultivar duas espigas de milho ou duas folhas de grama onde antes apenas uma crescia fará mais bem a humanidade do que toda raça de políticos juntos cara que frase porque de fato é isso essa pessoa que tu não conhece quem é que aumentou a produtividade de um campo ou então tem aquele brasileiro que já foi citado várias vezes para ganhar o Nobel da Paz mas quem se importa com o Nobel da Paz o cara que conseguiu botar a agricultura no cerrado brasileiro que criou a técnica de botar a agricultura no cerrado brasileiro lá na década de 60, 70 o cara é vivo ainda e esse cara fez muito muito pelo Brasil cara muito porque é um lugar que não era usado não era usado começou a ser usado a agricultura do Brasil hoje está quase toda lá por causa desse cara os caras que fixaram o nitrogênio no sol todas as pessoas que criaram todas essas tecnologias eles sim fizeram algo não foi Obama e esse bando de gente e inclusive essa questão do nitrogênio era um dos medos porque o nitrogênio era extraído através de enfim plantas lembro aqui mas ele foi descoberto a maneira de sintetizar ele a partir desse nitrogênio é que permitiu a expansão agrícola e é a capacidade a expansão agrícola a capacidade de produzir mais especialmente ser mais produtivo na produção alimentícia é o que permite que a gente preserve mais tempo humano porque permite que a gente vai gerar mais excedente então talvez vai ter menos gente trabalhando esse excedente jamais vai ser útil para produzir inovação a partir dele porque vai poder poder pagar alguém para pensar e coisas do tipo e para criar e ao mesmo tempo esse aumento de produtividade vai liberar mais gente do campo e ao liberar mais gente do campo essas pessoas vão fazer o que? vão para as cidades e nas cidades onde é historicamente o que vem acontecendo mais inovação as pessoas estão produzindo nas cidades mais inovação porque elas têm mais trocas tem mais ideias rolando ideias fazendo sexo e está permitindo que tenha mais inovação e mais riqueza sendo criada e um dos melhores exemplos do livro todo é nesse capítulo 4 que ele traz um personagem o senhor Oetzi que em 1991 foi encontrado um cadáver nos Alpes Suíços de um homem que viveu há 5.300 anos atrás e daí dizem que ele cita que é uma riqueza de detalhes absurda o posicionamento do corpo dele porque ele foi assassinado então tem um crime ocorreu um crime quem matou como matou o que ele carregava consigo várias coisas assim dizia que esse cara ele vivia por causa do comércio como é que ele chegou nesse lugar porque ele estava lá era por causa do comércio todas as coisas que tinha no corpo dele 5.300 anos atrás ele não conseguiria fazer no decorrer da vida dele ele conseguiu porque o lugar que ele vivia tinha muito comércio então muitas pessoas especializadas um especializado em fazer um gancho um especializado em fazer uma bota um especializado em fazer a calça então é sensacional a descrição desse tal desse oetse que ele faz aqui esse cadáver encontrado nos Alpes Suíços exatamente e um exemplo que ele coloca sobre o quanto a inovação tecnológica gera uma prosperidade sem precedentes e gera preservação ambiental e preservação humana é o exemplo do que ele bota aqui nesse capítulo ele põe que em 1915 um terço das terras dos Estados Unidos eram utilizadas para alimentar os cavalos um terço para os cavalos então foi resolvido isso através da produção dos carros que derivam da produção de hidrocarbonetos então sensacional imagine se a gente tivesse que lidar com cavalo todo dia se a gente conseguiria ter a sociedade que a gente tem hoje no sentido das ruas completas repletamente de bosta e ainda tendo que todas as fazendas ficar produzindo comida para os cavalos ia faltar comida para os seres humanos não sei quantas toneladas de merda de cavalo que se tirava de Nova York no início de 1900 e pouco era um negócio absurdo a quantidade e tem várias sacadas geniais claro o Fugues está falando mal do cavalo agora mas o cavalo foi muito bom em determinado momento e os animais que daí o ser humano em vez de usar escravos ele escravizou as outras espécies ele bota esse argumento que é sensacional e uma observação de um cientista aqui biólogo Lee Silver ele fala que observou galinhas voltando para o poleiro numa aldeia no sudeste da Ásia e percebeu subitamente que elas eram como as ferramentas do agricultor tinham coletado comida para ele na floresta durante o dia todo olha só as sacadas geniais ele não bota a galinha como um alimento ele bota não a galinha coletou calorias no decorrer de um dia e trouxe pra ele e ela vai virar ovo ou vai virar ou vai virar a carne em si e isso são as inovações que o ser humano fez com o passar do tempo ele começou a pegar os recursos da volta para trabalhar para ele lá no fim ele fala que o ser humano chegou a ponto de pegar energia de animais que morreram milhares de anos atrás que é quando ele fala do petróleo Luiz Sérgio vai falar do petróleo também mas uma pausa para falar mal do estado ele está comentando justamente a dificuldade que a Índia tinha de alimentar sua população nos anos 60 eles estavam prestes a faltar comida porque o trigo indiano não era produtivo tinha inúmeras restrições e conseguiram fazer um trigo novo a partir de uma mistura de diferentes tipos de trigo e tentaram levar para a Índia para plantar na Índia e aumentar a capacidade de produção de trigo na Índia e abre aspas aqui sobre a Índia pesquisadores locais ciumentos deliberadamente subfertilizaram os canteiros experimentais funcionários da alfândega no México e nos Estados Unidos sem mencionar distúrbios raciais em Los Angeles atrasaram carregamentos de sementes para que chegassem tarde demais à estação de plantio fumigação mais que entusiástica na alfândega matou metade das sementes os monopólios estatais indianos de grão pressionaram contra as sementes espalhando os rumores de que eram suscetíveis às pragas o governo indiano recusou-se permitir o crescimento das importações de fertilizantes porque queria construir uma indústria local de fertilizantes até burtula que é o cara que fez gritar com o primeiro ministro para rematar tudo os dois países índia e paquistão entraram em guerra então isso estava gerando um risco de desabastecimento completo que ia matar de fome naquela população enorme que a índia tem mas graças à capacidade desse cientista de levar adiante essa ideia eles conseguiram prevalecer conseguiram que houvesse o plantio do trigo na índia e isso resolveu o problema da fome e inibiu uma catástrofe humanitária gigantesca então é bem interessante isso que sempre tem o risco embora você tenha inovação você tenha capacidade tecnológica você ainda requer o convencimento de pessoas que talvez não estejam interessadas que o melhor aconteça exato e por que tem argumentos que não são argumentos técnicos para alguém que estudou economia mas é argumentos para tu falar para qualquer pessoa por que isso é importante por que a melhora da inovação a melhora de novas técnicas é importante porque uma pessoa que é autosuficiente que é o que ele bota que é autosuficiente verso intercambiável que o cara que troca ele faz trocas o interdependente ele se tu está parando para fazer outras coisas porque se tu não estiver fazendo trocas tu tem que cuidar o teu dia todo só para fazer o que tu vai comer no decorrer do teu dia então tu só vai cuidar das tuas coisas básicas e não te sobra tempo para outras coisas no momento que a agricultura e essas outras coisas melhoram a sua produtividade se produz mais pelo mesmo tempo que uma pessoa dispende porque o tempo da pessoa é um tempo só sobra para que outras pessoas façam outras coisas então aquela pessoa só vai fazer comida e as outras vão fazer outras coisas é aí que surgem as cidades lá no argumento da cidade esse é o argumento por isso que surge cidades as pessoas conseguem ter tempo sobrando por causa da agricultura e isso avança até os tempos de hoje hoje uma colheitadeira ele faz uma pessoa trabalhando numa colheitadeira colhe trigo suficiente para fazer um milhão de pães é um negócio bizarro uma pessoa trabalhando numa colheitadeira essas outras pessoas estão fazendo outras coisas para aquele cara que está trabalhando na colheitadeira é isso esse é o argumento ele é simples não é algo técnico é algo simples é muito bacana é isso aí e falando sobre os hidrocarbonetos que ele cita aqui no caso dos fertilizantes que é sensacional então produção justamente de combustíveis fósseis olha o impacto que teve desde 1900 o mundo aumentou sua população em 400% a área agrícola em 30% a produtividade média em 400% e a safra total de grãos em 600% então a produção de comida per capita sumiu 50% grandes novas graças aos combustíveis fósseis e o que que são os combustíveis fósseis o Júlio já mencionou ali que se comprovada eu até vi o Amus comentando isso que supostamente já foi encontrado em asteroides coisas similares a mesma mesma coisa que combustíveis fósseis mas o ponto é que eles seriam dinossauros de ET pode ser eu não acredito que existe só a humanidade aí tu que é o crente mas o que que é o combustível fóssil sendo derivado de matéria orgânica armazenada ao longo de milênios aí na terra ele é energia que veio do nosso querido sol há muito tempo né e sustentou vida e essa vida se transformou então um dia em petróleo e essa então isso é o que energia do sol mais aquela aquele bicho mas que precisamos do sol e a partir disso é energia condensada que gerou uma planta que fez a fotossíntese daí o animal foi lá comer uma planta e o animal morreu e virou petróleo exatamente tudo isso o sol faz um ponto central e é o acúmulo daquilo ali que vai permitir a gente ter acesso a energia facilmente utilizável a partir da queima e coisa do tipo então é e o que que isso representa depois ele entra em mais detalhes no livro mas os combustíveis fósseis eles representam energia correto se é energia o que que o trabalho humano representa no final das contas energia quando tu tem combustíveis fósseis queimando pra ligar nossas máquinas ele está na verdade economizando energia humana e é isso que é a base da produtividade é a base do que permite a gente ter mais produtividade que vai permitir mais riqueza mais enfim mais tudo então os combustíveis fósseis são os nossos escravos modernos eles trabalham pra nós a minha máquina de lavar que fica ligada ali trabalhando sozinha só falta estender a roupa por conta própria ela está funcionando com energia e ela está me impedindo de ter que lavar as coisas à mão que me levaria muito tempo e é volta ao ponto que o Júlio estava falando permite assim a partir do momento que alguém está fazendo algo por mim eu consigo fazer outras coisas inclusive esse podcast se eu tivesse que lavar minhas roupas à mão eu não estaria fazendo tapa da mão invisível exatamente é muito legal que ele pega assim o quanto de petróleo que a gente utiliza e carvão não só petróleo carvão e todos esses combustíveis o quanto de pessoas a mais deveriam ter no mundo escravizadas pra fazerem isso porque se não tivesse isso quem ia fazer? não então a gente não ia ter o que a gente tem hoje a gente não ia ter iPhone não ia ter Coca-Cola não ia ter nada disso tudo isso que vocês gostam não ia ter porque não tem outra pessoa pra fazer e a gente conseguiu fazer com que a energia faça isso pra gente combustíveis energia nuclear e etc façam as coisas que a gente toca no dia a dia é genial esse cara eu sou muito fã do seu Matt Ridley eu também achei ele fenomenal eu já tinha ouvido ele no podcast do Jordan Peterson mas ele tem um outro livro sobre inovação também bem famoso mas eu realmente não tinha lido nada ele traz um monte de coisa cara tipo assim tem uma coisa que eu anotei que é genial aqui mas que não serve muito mas só pra trazer que as pessoas nas cidades morrem mais do que procriam então as cidades elas tendem a diminuir a não ser pelo influxo das zonas rurais isso é um dado interessante que eu nunca tinha parado pra pensar sobre ele e mostra isso em todas as cidades que ele estuda no passado do livro todas as cidades elas tendem a diminuir porque com esse nível de comércio as pessoas procriam menos e daí ela tende a sua população diminuir sim mas eu acho honestamente que aí tem uma coisa que ele não viu que é a questão da população é um argumento eu não consigo provar isso mas eu acredito que a luta contra a inflação que a gente passa o tempo todo lutando pra que os nossos ganhos no ano no mês no dia compensem o derretimento de valor que a inflação representa sobre as nossas vidas então a gente tem que passar o tempo todo correndo atrás da máquina isso inibe a produção desculpa o acúmulo de capital no longo prazo e que faz com que mais tipo o homem a mulher o casal os dois tem que trabalhar pra conseguir ter a mesma renda que uma pessoa só poderia ter num sistema onde a inflação não é permanente e isso faz com que naturalmente as famílias vão ter que ter menos filhos porque tu tem mais gasto é só comparar o custo de vida hoje de uma criança de classe média seja nos Estados Unidos seja no Brasil versus no passado aí tipo tu não tem mais como ter 10 filhos é impossível a não ser que seja multimilionário uma pausa para o anúncio rápido está em dúvida de onde investir o seu dinheiro conheça a Propósito Capital empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual maior banco de investimentos da América Latina a Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser acessem tapadamainvisível.com.br barra Propósito para saber mais voltamos ao nosso episódio voltando ao ponto aqui da produção de comida que é fenomenal ele acaba com os orgânicos né Julio é uma coisa ao meu ver meio óbvia se pensar mas ele põe exemplos e fontes fenomenais e uma delas é aqui quando os seres humanos ainda eram todos caçadores-coletores cada um necessitava de cerca de mil hectares de terra para sustentá-lo ou sustentá-la agora graças à agricultura à genética ao petróleo às máquinas e ao comércio cada um precisa de mais de mil um pouco de um pouco mais de mil metros quadrados um décimo de um hectare e isso é possível apenas porque cada metro quadrado é estimulado a cultivar o que quer que seja bom de ser cultivado e o comércio global distribui o resultado para assegurar que todos têm um pouco de tudo então novamente volta ao tema da especialização e o parte dos nossos amigos do orgânico eles falam justamente contra o uso desses agrotóxicos fertilizantes e coisas do tipo mas a produção orgânica é de baixa produtividade e aqui dando o exemplo aqui deles uma vez que se abstém de todo fertilizante sintético a agricultura orgânica exaure os nutrientes materiais do solo especialmente fósforo e potássio mas finalmente também enxofre, cálcio e manganês e ela resolve esse problema acrescentando ao solo pedra moída ou polpa de peixe isso tem que ser escavado ou pescado seu principal problema no entanto é a deficiência de nitrogênio que pode ser revertida pelo cultivo de legumes que fixa o nitrogênio do ar ou arando-os para dentro do solo ou alimentando com eles o gado cujo esterco será depois arado para dentro do solo com tal ajuda um plantio orgânico específico pode competir com produtividades não orgânicas mas somente mediante o uso de mais terra em outro lugar para cultivar legumes e alimentar o gado efetivamente dobrando a área sobre o arado a agricultura convencional por contraste obtém o nitrogênio através de fábricas que o fixam do ar então tá aí você vai comprar orgânico porque você está salvando a humanidade pense novamente cara é muito bom é aqui que ele desliga a pessoa que compra orgânico cara aquela pergunta que tu me fez no início do episódio ele responde aqui né ele responde neste capítulo a mentalidade dirigista que dominou a segunda metade do século XX estava sempre perguntando quem estava no comando procurando quem decidia uma política de comércio mas o mundo não funciona assim o comércio emergiu de uma interação de indivíduos evoluiu ninguém estava no comando é a história que tu perguntou sobre o Alexandre o Grande e os fenícios é isso aí bom eu acho que a gente já falou que eu tinha mais sobre a mecanização da agricultura já falamos a gente já falou sobre a questão da agricultura ele mostra aquela correlação entre China entre o Oriente e a Europa o que fez os dois se destacarem e ficarem diferentes em determinado ponto da história ocorreu uma competição de estados dentro da Europa que não ocorreu na China a China sempre foi dentro com um grande comando sempre a China sempre foi um estado só e a Europa ficou em pequenas localidades que os artesões poderiam artesãos artesões artesãos poderiam trocar de lugar caso tivesse num lugar ruim coisa que um cara da China não poderia fazer e deu esse intercambiamento de pessoas também coisa que não ocorreu em determinados lugares é uma das explicações que ele dá porque que a Europa se destacou em determinado ponto e ele comenta aqui já indo para o próximo capítulo eu acho que a gente pode falar que o trunfo das cidades começa nos últimos 5 mil anos ele dá um exemplo aqui sobre eu adorei essa frase aqui cada império foi produto de riqueza comercial e em si mesmo a causa final da destruição da riqueza mercadores e artesãos criam prosperidade chefes sacerdotes e ladrões a esbanjam que loucura é exatamente isso é exato isso 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 que ele deixa bastante claro que o comércio sempre vem antes de todas essas outras coisas né o comércio sempre surge antes a geração de riqueza sempre vem antes de possibilitar que outras coisas surjam e a diferença que ele põe aqui também no livro que ao contrário dos caçadores coletores os donos de rebanho ou os agricultores ao serem confrontados com impostos eles tinham que ficar firmes e pagar a mesma razão pela qual a gente não se muda noite para o dia quando aumenta o imposto local é difícil agora se todos nós fôssemos nômades digitais todos nós poderíamos sim fugir do imposto constantemente mas é o trade off é a troca exato aquela frase que eu falei da mentalidade dirigista é desse capítulo é do capítulo 5 que ocorreu com a Europa que é uma que ele deixa bastante claro que a cidade serve para o comércio lá no início o comércio veio antes da cidade a cidade foi uma inovação a partir do comércio e de fato é é onde ocorre o comércio é para isso que serve a cidade ele defende muito bem a cidade e isso é bastante a gente já teve um episódio aqui com o Anthony Ling para falar sobre urbanismo que ele defende também o modelo urbano defende a cidade que é muito entre os pessimistas existe esse negócio que a cidade é ruim que os prédios altos são ruins que a concentração de pessoas é ruim que a densidade é ruim e ele defende aqui que as pessoas num lugar só é bom porque libera espaço para as matas até para as pessoas que defendem matas e tudo mais deveriam defender cidades e não defender cidades densas e não cidades que não são densas é verdade e ele fala aqui sobre o caso da fragmentação política dentro das cidades e como isso era uma coisa positiva ele cita o caso dos próprios gregos que detinham então uma rede de comércio funcional e isso permitiu justamente que Atenas tivesse as pessoas pensantes lá e tal porque eles sentiam uma rede de comércio que dava sustentação para eles e que como sempre a pilhagem em excesso e burocracia e violência leva o comércio a acabar e toca a população de volta para o nível de subsistência então se tu não consegue trocar porque tu não tem especialização mais tu vai ter que produzir tua própria comida e ao fazer isso tu deixa de ficar rico e passa a ficar sobrevivendo e agora eu quero fazer uma provocação para a nossa audiência os mais libertários assim como eu tem uma provocação interessante aqui que eu fiquei questionado dentro desse capítulo 5 no livro como um todo sobre essa autossuficiência ser romantizada hoje dentro do mundo libertário dos grupos libertários se fala muito sobre quase não é essa palavra mas se fala muito sobre autossuficiência o libertário tem que saber fazer sua comida o libertário tem que tem que saber fazer tudo do que está dentro da sua vida será que é esse o foco sabe eu fiquei eu fiquei eu levantei essa pulga assim o que tu acha o libertário claro a gente tem que cuidar da sua própria saúde isso é evidente isso não tem nada a ver com isso mas eu tenho que saber fazer tudo eu tenho que saber cuidar de todas as coisas que envolvem a minha vida como os libertários tem falado bom tu sabe do que eu estou falando sim eu já vi gente falando sobre isso eu acho que tem valor nisso mas a gente fez aquele episódio com o Júlio Lobo sobrevivência sobrevivência tudo isso que são essas fontes aí vão estar nas show notes tá pessoal sobrevivencialismo e ele e ele faz todas essas várias essas coisas e tal e eu enxergo que tem valor poder cuidar da tua casa poder cuidar da tua própria alimentação no caso de uma catástrofe especialmente agora eu não acho que seja muito provável o mundo chegar a um ponto de não ter mais trocas hoje em dia o mundo é grande demais tem jurisdições demais para conseguir ter um tipo de controle global que vai massacrar todo mundo em todos os lugares da face da terra e portanto eu acho que a troca vai continuar sendo possível se a troca é possível é economicamente incentivado que tu vá trocar e não que tu vá produzir tudo uma coisa assim tipo vou produzir minha própria comida porque sei lá eu não quero comida de fora porque lá fora os caras estão fazendo regulações que vai fazer sei lá ok mas tipo tu não vai produzir não vai consumir mais nada do exterior então tu vai produzir teu computador acabou não vai produzir teu computador não tem essa possibilidade o Júlio ele até fala disso o Júlio Lobo ele fala disso que tem que estar perto de uma cidade para poder consumir as coisas de uma cidade mas esse negócio da autosuficiência eu não sei se não é a autosuficiência mas eu não sei se é uma energia despendida para eu fazer tudo principalmente comida eu fico pensando muito na comida não é mais fácil eu despender meu tempo com outras coisas do que cuidar da minha própria comida sendo que tem outras pessoas cuidando da minha comida por um preço muito mais barato que a minha o meu tempo não é mais fácil eu cuidar de outras coisas muito mais produtivas do que cuidar disso talvez pode ser lazer isso eu encaro como um lazer cuidar das minhas coisas é lazer ok mas não vai te sustentar no momento que tu precisar de fato daquilo exato se tu precisa viver da comida que tu mesmo produz esse é o teu dia acabou entendeu exato eu morei numa fazenda em Nova Zelândia quando eu fiz intercâmbio e lá eles tinham a sua própria eles tinham a sua própria plantação assim de alguns legumes e coisa assim era minúscula e a gente comia de vez em quando algum tomate que era feito naquele plantio mas tipo o resto era comprado no super porque todo mundo tinha trabalho e não dava para passar o dia cuidando da sua própria vegetação entendeu então eu acho que isso é mais sonho idílico do que qualquer coisa embora eu enxergo de novo eu enxergo o valor de tu ter essa competência pelo menos em uma maneira que tu consiga acessar ou ter gente na tua rede que consiga fazer isso exato exato por causa uma catástrofe né então enfim digamos digamos que tu é um fazendeiro na Holanda que nem é hoje em dia e o governo holandês por instruções aí dos nossos amigos globalistas ataca a capacidade tua de botar nitrogênio dentro da terra porque isso vai gerar aquecimento global e vai foder com o mundo inteiro e daí tu tem teu agricultor e tu não consegue produzir mais em quantidade né se globalmente os países fizerem isso a produtividade da comida vai cair vai faltar comida daí quem tiver capacidade de produzir comida vai poder froncer para si para os seus e o resto vai morrer de fome então exato é acho que tem assim ó conforme os globalistas avançam vá aprendendo alguma coisa a mais é e existe o problema da disponibilidade é exatamente o que tu falou que é o problema da disponibilidade né que é aquele negócio de tu ah alguns anos atrás estavam falando acho que hoje já não falam mais vender o carro e ter só Uber né mas pode ter um determinado momento que não tenha Uber disponível e tu tá ralado né daí o que tu faz na tua vida e tantas outras coisas que podem ser arrendadas por um determinado tempo né tu vive morando de aluguel em determinado momento todos os preços dos aluguéis sobem e tu tá ralado aquele que comprou casa se deu bem então é o é o problema da disponibilidade né mas é um bom questionamento para ficar quem quer conversar sobre isso entre o nosso grupo do Discord para conversar sobre isso lá do tá para mãe visível ou então comente no nosso Instagram lá que a gente responde é isso aí e no capítulo 6 ele traz aquele nomezinho adorado por muita gente que é o senhor Maltos né o Maltos é aquele cara que previu que ia acabar a comida no mundo todo mundo ia se desesperar meu Deus acabou a comida e a comida não acabou né como a gente já falou sobre ocorreram várias inovações que não existiam na época do Maltos né então ele não diz que Maltos estava errado ele diz que Maltos estava certo os cálculos do Maltos estavam corretos né baseado na tecnologia que Maltos tinha na época se tudo tudo mais constante ia dar merda mas não deu não deu o ser humano se resolveu com várias coisas que ocorreram depois que Maltos jamais imaginaria que poderia acontecer então a produção de alimentos disparou o mundo se tornou algo bem diferente do que Maltos previu e isso era uma dívida Maltosiana né que muito enfim era um tema recorrente de por que que a humanidade não teve o nível de crescimento tecnológico inovações que a gente tem hoje em dia né por que que a gente conseguiu por que que hoje em dia a gente está mais desenvolvido por que que no passado não acontecia isso e daí ele exemplifica ao longo do capítulo inteiro inúmeros casos onde o aumento da capacidade produtiva daquela economia local em determinada época porque enfim teve um ano mais quente teve coisas positivas que aconteceram permitiram uma produção de excedente alimentícia maior isso produziu o que mais pessoas e as mais pessoas quando tu não tem uma capacidade produtiva de aumentar de forma significativa a produção alimentícia é um mecanismo autocorretor que nem uma população né enfim de animais que está competindo por alimentos tu tem o caçador e tu tem a caça e digamos que tem caçador demais vai ter menos caça sobrando vai faltar comida para os caçadores e portanto acontece um reequilíbrio daquela população e a mesma coisa infelizmente acontecia para os seres humanos onde tu tinha um aumento da capacidade de alimentação por causa da capacidade produtiva de comida por alguma razão e isso gerava um aumento da população e esse aumento da população isso é o mais interessante esse aumento da população e ele põe no livro isso ele permitiu que numa economia onde tu tinha não tinha inovação tecnológica acontecendo o aumento da população fazia com que os salários reais caíssem tu tinha o trade-off em vez de tu colocar sei lá o gado para fazer o arado com o gado com o cavalo coisa do tipo se tu tem gente de sobra o custo de tu botar o animal é assimilar com o custo de empregar mais um ser humano e a partir disso se tu está preso naquele nível de subsistência ainda de produção que tu não consegue produzir de forma significativa uma escala tão grande que vai gerar uma capacidade de crescimento sustentável para o futuro tu simplesmente cria um incentivo econômico para que mais pessoas sejam empregadas por salários baixos o que impede o acúmulo de capital mega interessante esse exemplo eu não conhecia é tem uma frase que ele bota no meio ali que a crise maltusiana que é isso que a gente está falando vem não como resultado direto do crescimento populacional mas por causa do declínio da especialização é a falta de especialização que gera a armadilha maltusiana que não foi gerado na Europa da revolução industrial o que a Europa da revolução industrial fez para fugir da armadilha maltusiana o segredo foi mudar a energia solar da época para a energia solar estocada que é o carvão a energia solar estocada é genial esses termos que ele bota porque isso foi os seres vivos que existiram há milhões de anos atrás que estavam debaixo do solo tu não conseguiria então é que ele bota um argumento aqui para que o nível de produtividade da revolução industrial existir seria necessário não sei quantos milhões de hectares que não existem dentro da Inglaterra porque a revolução industrial ocorreu na Inglaterra não sei quantos milhões de hectares de coisas plantadas para produzir aquilo que o carvão produziu não precisava plantar mais nada o carvão estava dando aquela energia genial é isso aí inclusive ele cita o exemplo do algodão que foi o produto que era exportado dos Estados Unidos é a primeira revolução industrial é o algodão que ele fala como nos Estados Unidos dizem que tinha terras em excesso e escravidão eles não no sul dos Estados Unidos eles não se prestaram a mecanizar e a investir justamente em inovações tecnológicas que permitiriam não ter os escravos ali produzindo algodão porque tu tinha escravos em excesso tinha capacidade produtiva deles e isso e isso então inibia a própria troca e especialização por parte da população e ao mesmo tempo na Inglaterra onde havia a confecção usando o algodão eles utilizaram o equivalente a 23 milhões de acres de terras de pastagem e desculpa isso é o que eles economizaram e o carvão de subsolo equivalente a 15 milhões de acres de florestas e é interessante que esses acres de carvões que eles conseguiram localizar a Inglaterra tinha o benefício que o carvão deles era mais facilmente localizável era mais na superfície mais na superfície e isso permitiu justamente a inovação tecnológica toda é fenomenal esse exemplo deles ele tem no meio disso tudo ele explica a revolução industrial eu não sei se vocês estão habituados a ler sobre a revolução industrial mas na ótica esquerdista e até na ótica de alguns conservadores ocorreu algo muito violento no decorrer da revolução industrial que foi os cercamentos os enclosures que foram as terras que eram comunitárias de determinadas aldeias foram tomadas por alguns lordes e isso é uma discussão histórica que existe até hoje é um argumento contra a revolução industrial até hoje porque daí atirou as pessoas para cidades como marginais e daí tiveram mão de obra barata para os industriais aproveitarem a mão de obra deles o cara é um lord o cara é um lord e ele faz uma defesa dos cercamentos que eu não entrei muito para entender se essa defesa dele tem lógico ou não mas é uma dor que existe na Inglaterra e todo mundo que fala da revolução industrial o cara sendo um lord falou de revolução industrial acho que ele não teria como não falar disso então ele falou e ele deu a opinião dele eu não sei se essa opinião dele tem fundamento ele fala em um parágrafo mas ele fala que foi bom para as pessoas foi bom para as pessoas porque tirou elas da subsistência da aldeia e botou elas para trabalhar na indústria é isso aí eu estou puxando aqui que uma das coisas que gerou essa revolução industrial e gerou esse aumento da produtividade aumento da especialização e da troca foi justamente o aumento populacional sustentado e isso enfim um fenômeno que se tornou global e fez com que houvesse então preocupações de ocidentais inclusive sobre a ameaça asiática como eles chamavam que eram as populações da China e da Índia que poderiam então os pobres agora tendo alimentos de sobra se reproduzir e virar uma população completamente incontrolável em termos de produção de comida e ao consumir tudo e ele conta que um exemplo que foi aplaudido pelo Banco Mundial eu adorei que ele botou o nome dos bois aqui que é os planos de esterilização forçada que foram feitos inclusive na Índia por parte do Sanjay Gandhi filho da primeira primeira ministra indiana que conduziu uma vasta campanha de recompensa e coerção para forçar oito milhões de indianos pobres a aceitar vasectomias num episódio contado pelo esterilador Matthew Connolly a cidade de Utuar foi cercada pela polícia e todos os homens qualificados foram esterilizados em resposta uma multidão se reuniu para defender a aldeia próxima de Pipli mas a polícia abriu fogo sobre a multidão matando quatro pessoas então isso é um exemplo e ele põe aqui no livro os exemplos das pessoas no ocidente os intelectuais que estavam defendendo a esterilização da população e ele põe aqui daí o exemplo prático do que isso é isso é violência contra seres humanos pacíficos que é feita por quem ninguém mais só sobra um ente para fazer esse tipo de coisa o Estado e é interessante porque ele dá um exemplo bem real do que acontece com o plano de uma pessoa no alto da sua torre de marfim está pensando eu vou dar aqui um exemplo recente que a gente viu talvez infelizmente a gente volte a ver no Brasil que é a ideia de forçar adultos a serem vacinados contra o Covid é a ideia de que o Estado tem o direito de dizer o que tem que ser injetado dentro de um homem uma mulher enfim adulta e isso é o mesmo tipo de pensamento é o pensamento de que tem uma inteligência que está acima da gente pode tomar decisões pela população e obrigar os outros a aceitar ela isso é o Estado o Estado permite esse tipo de violência eu adorei que ele botou o exemplo aqui mas é uma situação trágica que aconteceu e o medo que ele está ressaltando aqui que era das pessoas da taxa de natalidade que daí volta o que a gente estava conversando antes mas é inegável que a taxa de natalidade caiu absurdamente nos últimos anos a taxa de natalidade de crescimento vegetativo da população que é estimado para tu conseguir manter o nível populacional é uma taxa de 2,1 nascimentos enfim de população crescimento de 2,1% da população para tu manter o tamanho 2,1 nascimentos por mulher isso perfeito perfeito é isso exatamente eu falei por cento e ele bota vários exemplos aqui de como isso foi caindo ao longo dos anos e daí voltam os temas que a gente estava conversando antes obviamente a pílula e a televisão fizeram um efeito enorme no impedimento de novas crianças mas é um problema que está aparentemente superado no momento não tem uma previsão de que vai faltar comida na terra e ele coloca isso enfim os dados de crescimento de produção e coisas do tipo que são possíveis com as inovações tecnológicas que a gente tem hoje no capítulo 7 o título dele é a libertação dos escravos a energia após 1700 daí ele dá vários exemplos de como a energia foi dominada pelo ser humano como o ser humano conseguiu fazer com que a energia trabalhasse para si aquela história da energia solar da época para a energia solar estocada um exemplo que ele dá é que só uma fazenda de vento em Altamonte na Califórnia mata 24 águias douradas por ano se uma firma petrolífera fizesse isso estaria nos tribunais então ele fica dando os argumentos pró-petróleo e mostrando que boa parte dos argumentos de outras energias acabam sendo bastante sinalização de virtude não está trazendo grandes melhorias fáticas então ele bota argumentos em prol do petróleo um biólogo falando em prol do petróleo e o interessante sobre a energia solar ele cita aqui quanto seria necessário de áreas e coisas do tipo energia solar ou enfim moinhos de vento para conseguir ter a produção em escala e realmente comparado a hidrocarbonetos a combustíveis fósseis e a urânio e coisas do tipo não se compara no entanto no entanto hoje em dia já é muito em conto inclusive temos patrocinadores solar e não é à toa todo mundo tem um telhado tem uma capacidade de geração de energia conectando-se à rede e isso é amplamente vale muito a pena o payback mais ou menos quatro anos por volta disso seja empresa seja casa vai variar um pouco de acordo com a área que tu tem mas o benefício é 25 anos de painel solar funcional com 80% de eficiência no 25º ano é exato é muito a eficiência do painel solar em 2010 estava muito baixa quando ele escreveu o livro a eficiência tem melhorado com o passar do tempo e ele inclusive cita no livro a eficiência do painel solar necessário para começar a ficar a valer a pena que eu acho que a gente alcançou mas tu precisa com as energias intermitentes que nem solar e de vento tu precisa ter uma fonte de energia que tenha capacidade de fornecer energia para aquela comunidade toda através enfim de combustíveis fósseis ou enfim até pode ser no Brasil é muito bom é hidrelétrica coisa do tipo ou hoje em dia já com baterias baterias já estão começando a resolver o problema da energia intermitente que tu pode acumular em casa e para os momentos que não tiver sol ou vento ele fala sobre outros combustíveis como o etanol que é algo que está tirando comida da boca das pessoas ele diz porque tu está utilizando área que estaria plantando comida para os pobres e 70% do consumo de pobre é comida então tu está botando dentro do teu tanque comida tu está tirando comida da boca das pessoas para botar combustível no teu tanque é sensacional esses argumentos que ele faz com números ou tu está destruindo ambientes e habitats naturais porque tu está expandindo a fronteira agrícola para comportar a produção de vegetais que vão ser utilizados para esses combustíveis renováveis que é uma piada isso é realmente uma piada gigantesca exatamente e além disso porque quando tu vai fazer esse combustível verde plantando milho ou cana-de-açúcar como é no Brasil tu utiliza máquinas para fazer isso e a eficiência do combustível verde não é tão boa como o petróleo então tu está utilizando essas máquinas para plantar isso então a pergunta é de quanto combustível se precisa para cultivar combustível resposta mais ou menos o mesmo volume foi muito bom isso cara é muito muito bom é como se fala da energia eólica energia eólica a quantidade de energia que se bota para produzir uma turbina daquelas é um negócio absurdamente na verdade ela só é uma energia armazenada em forma de tecnologia que ela está girando e gerando aquela energia de novo tu só está tirando ela para frente eu não duvido que com tempo suficiente elas sejam enfim muito muito válidas eu sei que tem gente colocando no interior do Rio Grande do Sul em fazendas existem empresas que fazem eu sei que lá perto do litoral norte onde eu tiro férias a família lá tem a casa e sempre faltava luz no verão daí colocaram umas turbinas da Honda porque a Honda tem uma tem eu acho que uma fábrica em algum lugar não sei se é do Rio Grande do Sul depois vocês colocaram as turbinas lá parou de faltar energia no verão porque sempre venta no verão então vai saber eu acho que depois de muito tempo e muito dinheiro público gasto para subsidiar essas coisas deve ter chegado a um ponto de corte mas queira ou não o bom delas é que realmente a gente não tem que fazer todo o processo de tração ou coisa assim no entanto combustíveis fósseis explicam boa parte do nosso desenvolvimento econômico que nem já foi citado aqui antes porque a ideia de viver num mundo sem combustíveis fósseis hoje é completamente estapafúrgia tudo que tem à nossa volta tem petróleo tem plástico e coisas do tipo tirar isso não tem como botar vento ali entendeu pessoal uma pequena pausa no nosso episódio para um anúncio bitcoin é realmente finito? vai continuar se valorizando no longo prazo? para responder essas e muitas outras perguntas é que eu e Ramon Sarche fundamos a Concierge Bitcoin esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar armazenar e transferir de forma individual e segura explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em formar uma poupança para daqui a muito tempo seja para você mesmo ou para a sua família tem a cold card a melhor carteira de mercado que a gente trabalha no Concierge Bitcoin que é justamente para você fazer essa poupança para o longuíssimo prazo acesse tapadamãoinvisível.com.br barra btc e saiba mais é isso aí pessoal voltamos para o nosso episódio então capítulo 8 a invenção da invenção rendimentos crescentes após 1800 daí ele bota a frasezinha de Thomas Jefferson aquele que recebe uma ideia de mim recebe instrução sem diminuir a minha da mesma forma que aquele que acende a sua vela da minha recebe luz sem me deixar no escuro é muito bacana daí a troca da ideia daí o mundo dispara tudo vira bom a partir de 1800 tudo vira bom não eu estou brincando mas muitas coisas melhoram a partir de 1800 com a explosão da inovação em tudo que é área em tudo que é coisa ocorre inovação todas as áreas as humanas inova isso e é justamente isso que quebra o argumento de muitos economistas clássicos que ele inclusive cita no livro de que enxergavam a economia como algo estacionário infinito e que logo mais haveria a parada da criação da inovação não ia ter mais ou seja que os rendimentos da economia seriam decrescentes que tu ia produzir mais mas cada vez extrair menos a partir daquela produção e na verdade a economia especialmente de trocas é o contrário quanto mais a gente troca mais rico a gente fica de ideias que permitem mais inovação que permitem mais produtividade que permitem uma economia maior ou seja a economia é de rendimentos crescentes e daí volta o negócio um acredita em soma zero e o outro acredita em soma cumulativa e a gente vive num mundo de soma cumulativa porque a gente pode trocar exato ele dá um exemplo de Orwell ele pega vários exemplos daqueles que imaginaram o mundo pra frente como é que eles imaginaram esse mundo pra frente e George Orwell imaginou o mundo pra frente e uma das limitações que ele colocou é a velocidade do deslocamento das pessoas que ia parar em determinado ponto os aviões hoje eles são acessíveis ao menos aqui nos Estados Unidos pra classe média todo mundo consegue acessar aviões mas ele não se deu por conta de uma outra coisa que o que importa é as horas gastas de uma pessoa então boa parte daquelas coisas que o Orwell imaginava que as pessoas deveriam ter que se deslocar hoje elas não se deslocam mais eu e o Fux estamos conversando nesse exato momento a milhares de quilômetros pela tecnologia eu não precisei ir a Porto Alegre porque o Fux não precisou vir aqui então são coisas que não estavam na mente de Orwell isso ah não as pessoas viajam pra quê? viajam pra conversar uma com a outra então tu não vai precisar mais disso são essas coisas que não cabem na nossa cabeça não é que lá no último capítulo ele tenta projetar o mundo pra frente ele diz eu tô projetando o mundo pra frente com a cabeça de 2010 eu não vou conseguir acertar as coisas da frente porque eu não eu não consigo imaginar o que vai ocorrer claro que se tu se tu sabe qual é a próxima inovação tu vai pegar e vai investir dinheiro naquilo né tu não sabe qual é a próxima coisa que vai ocorrer então é muito legal essas sacadas e isso que ocorreu no mundo de 1800 pra cá né ocorreu tantas coisas que são inimagináveis é e ele fala sobre esse mecanismo de criação de inovação que ele se dá justamente pelo fato de que são melhorias feitas em processos e coisas existentes né e elas são feitas não pela academia no Torre de Marfim elas são feitas pelas pessoas que elas na economia produzindo aí é outro gol é o cara pega lá a produção e ah vou fazer isso de uma maneira mais eficiente e daí ele faz e aí volta a questão se ele está conectado ao resto do mundo ele tem a capacidade de mandar essa tecnologia dele pro resto do mundo e vender enfim ganhar dinheiro e se beneficiar da inovação se ele está num lugar isolado que ele não consegue trocar aquela inovação morre com ele e não beneficia os outros né e eu achei sensacional e ele bota aqui no livro o século XX também está repleto de tecnologias que devem tão pouco a filosofia e as universidades quanto a indústria do algodão deveu aviação equipamentos eletrônicos feitos de transitores chips de silício e outros semicondutores software a qual cientista você daria o crédito pelo telefone celular ou pelos programas de busca ou pelo blog numa palestra de 2007 sobre descobertas importantes por acaso o físico de Cambridge Sir Richard Friend citando o exemplo da supercondutividade de alta temperatura que inventaram por acaso os anos 80 e explicaram depois admitiu que ainda hoje o trabalho de cientistas é realmente aparecer e explicar as descobertas científicas de remendões tecnológicos depois que eles descobriram algo exatamente ele fala que no chão de fábrica que acontece as inovações as pessoas desconhecidas pessoas chão de fábrica assim entre aspas mas assim não são os grandes figurões que descobrem coisas que mudam completamente a nossa vida ele fala de Bacon não é no Bacon que está é no é no Ford que não tinha instrução escolar nenhuma são pessoas que não tinham instrução escolar técnica para aquilo e acabam fazendo isso e vem do nada vem de lugar nenhum tu não consegue explicar e aqui para os nossos amigos objetivistas sobre a propriedade intelectual ele diz que é um ingrediente importante no decorrer da inovação mas faz muito pouco para explicar porque algumas épocas e lugares são mais inovadores que outros ele cita várias inovações que não tem nada a ver com propriedade intelectual que ela não ajuda em absolutamente nada para que uma propriedade para que uma inovação surja ele põe o caso do Vale de Silício um exemplo de criação inovadora e tal que o que é o benefício era a quantidade de pessoas inovadoras que estavam vivendo numa mesma comunidade trocando ideias e a partir daqui elas iam tendo novas ideias e iam fazendo novas coisas é isso cara frase escrita em 2010 olha essa frase que genial você duvida de que se a NASA não existisse algum homem rico não teria a essa altura gastado sua fortuna no desenvolvimento de um programa para levar o homem à lua apenas pelo prestígio cara ele previu o Musk velho há 12 13 anos atrás cara que loucura isso velho que loucura o argumento dele se valeu cara é um negócio bizarro que esse cara escreve ele tem uma palavra para essa troca completa de inovação contínua que ele fala é a palavra transbordamento o traço característico de um fragmento de conhecimento novo se prático ou esotérico se técnico ou social é que você pode dá-lo e ainda conservá-lo então é aquilo você copia você não extrai do outro e isso justamente se complementa um com o outro e vai transbordando para novas áreas exatamente e tudo decorre da troca tudo decorre a inovação decorre da troca não existe inovação sem troca a inovação ocorre de coisas que já existem é sempre pequenos avanços sobre coisas que já existem ele fala sobre o caso do Ford o Ford disse ele cita que o Ford disse que ele não fez nada ele só pegou coisas que já existiam e montou ele não fez absolutamente nada tudo o que o Ford colocou dentro do carro já existia então isso é a inovação é lindo é uma defesa do ser humano de uma forma muito bonita que ele faz é verdade então para o próximo capítulo momentos de mudança o pessimismo depois de 1900 nesse capítulo ele em resumo ele explica de como sempre foi previsto por várias pessoas sempre o tempo todo de que o mundo estaria piorando iria piorar ia acontecer uma catástrofe todo mundo ia morrer e ele explica que a partir de 1900 isso dá um aumento nessa nessas previsões cataclísmicas tu tem uma explicação por isso Júlio? eu acho que é o que o ser humano quer o ser humano nós somos eu acho que foi o Nerlock foi o Nerlock que falou nós somos descendentes dos dos cagões dos caras pessimistas pessimistas nós somos descendentes deles então está na nossa genética ter medo de tudo nós somos descendentes do cara que ouviu um barulho fora da caverna e não foi ver porque o cara que morreu eu acho que é isso eu acho que é isso a gente tem essa tendência do pior ele diz que o pessimista em si não é algo ruim é o pessimista sem evidência ele bota as evidências aqui dos pessimistas que falaram coisas que não tinham evidência então assim ele bota o número ele bota o dado escrito tem coisa que tu tem que ter medo inclusive eu acho que isso está contido dentro da tese dele não é que o ser humano vai ficar tudo bom a CNTP CNTP vai ficar tudo ruim o ser humano cagão ele vai correr atrás para resolver os problemas e vai resolver eu acho que a lógica dele é que o ser humano vai conseguir resolver os problemas que aparecerem mas não que não vão ter problemas muito muito trágicos na nossa frente só que a gente vai ter que ter medo o suficiente para ir lá enfrentar e corrigir é isso aí e ele põe aqui um um famoso catastrofista o Paul Elrish Elrish eu não sei como é que se fala que inclusive nessa semana que a gente está gravando o episódio há uma semana e meia atrás ele foi ele participou do 60 Minutos programa clássico americano que discute enfim o tema onde esse cara que previu vamos lá o que que esse cara previu nos anos 70 ele previu que centenas de milhões de pessoas vão morrer de fome a despeito de quaisquer programas drásticos de ajuda aplicadas nelas em data não tardia nada poderá impedir o aumento substancial da taxa mundial de óbitos e depois esse cara fez inúmeras inúmeras previsões que não se comprovaram corretas e adivinha ele continua sendo chamado para a mídia ganhando prêmios e tal onde ele vai lá fazer novas previsões catastróficas eu vou colocar aqui na show notes o as críticas a participação dele nos 60 Minutos onde ele falou bobagem novamente isso tem um termo o Alex Epstein que escreve sobre fossil future que ele fala sobre os combustíveis fósseis como eles são enfim a futuro da humanidade não o contrário ele tem um termo para isso que é catastrophizing é catastrofizando catastrofismos catastrofismo que é isso é pessoas que a preocupação e a lógica aplicada sobre a ideia de que vai ter uma catástrofe é pensando sempre nos componentes da terra no meio ambiente e tal o centro da análise não é o florescimento humano não é o ser humano vai ter um ambiente melhor para prosperar não é a gente vai mudar algo na terra intocada utópica maravilhosa que eu tenho na minha cabeça entendeu e isso é a base de muitos desses melancias que é verde por fora vermelho por dentro tá falando do exército brasileiro o Alexandre tá do teu lado Alexandre e daí cara ele fala numa hora aqui sobre a H1N1 que foi aquela gripe que o ser humano resolveu o problema não precisava ter entrado em pânico o ser humano resolveu o problema qual a opinião dele sobre sobre o covid eu fiquei na dúvida eu quero dar uma investigada depois pra entender sobre isso o que que é porque ele fala muito bem aqui que o ser humano não vai ocorrerão novas pandemias não é essas palavras que ele usa não são essas palavras que ele usa mas o ser humano não vai precisar ter grandes pavores porque ele sempre conseguiu resolver os outros problemas de saúde que ocorreram muito semelhante aos do passado as grandes pestes do passado o ser humano resolveu de forma muito mais simples no presente só que veio a pandemia eu não sei qual é a opinião dele sobre a pandemia eu acho que é interessante saber eu vou ver se eu coloco então pandemia vou ver se eu acho alguma coisa mas ele não me parece um cara tipo ele não fala que não é que vai não vamos ter pandemias ele fala que os medos de pandemia são muito exagerados exato e que não precisaria mais ter esses grandes medos estranho assim mas aí volta volta o instinto humano né que nem tu tava comentando também antes vamos pro próximo capítulo exato pro nosso encerramento dois grandes pessimismos de hoje a África e o clima eu acho que esse livro tá completamente desatualizado porque eu sou extremamente pessimista com a América Latina também agora cara eu gostei muito ele fala sobre os problemas da África ele explica justamente quais são os problemas institucionais ele aborda de qual é a dificuldade de a ajuda a ser prestada através de doações não resolver o problema porque tu precisa não só da capacidade individual das pessoas de produzir tu precisa das instituições corretas para permitir que aquela produção aconteça né e o muito legal que ele cita o Hernando de Soto aqui o Mistério do Capital que é o livro do Hernando de Soto que ele cita que a África que o de Soto fala que na África existe um capital não utilizado que eles poderiam estar bancarizados não mas securitizados né utilizando o capital para fazer colaterais de operações que não estão sendo utilizados que são suas áreas suas residências né imóveis né exato imóveis a capacidade da África de crescer que não está sendo utilizado a resolução para a África que ele dá aqui é comércio né e a resolução do clima ele diz a probabilidade dessas coisas tenebrosas que os caras preveem acontecem são tão pequenas que vale a pena a gente ficar rico para enfrentar elas ele fala isso ele está comentando sobre o aspecto da mudança climática acho que ele traz vários aspectos bem legais que ele traz aqui enfim ele mostra como dentro das próprias projeções do IPC lá do IPC é o o IPCC é o órgão aquele da ONU que tem os cientistas que tem os enfim supostas crenças de que vai acontecer isso e aquilo e ele fala sobre como o aumento da temperatura que é prevista na verdade pode ser benéfica em vários aspectos porque vai tornar áreas não cultiváveis e incultiváveis tem o risco do aumento dos mares e tal mas o problema é tecnológico para a gente lidar com a mudança climática e a mudança climática é importante que nem a gente falou lá no início do episódio a mudança climática é inata ao planeta Terra o clima muda a Terra esfria a Terra aquece o Sol tem solar flares o Sol emana mais calor menos calor isso tudo interfere no nosso clima e não é só como diz o Saif na Muz ele cita que as pessoas acreditam que a quantidade de dióxido de carbono no ar é o termostato do planeta Terra diminui um pouquinho o dióxido de carbono a gente a gente esfria aumenta um pouquinho a gente esquenta como se fosse só o botãozinho ele vai um vulcão lá não sei aonde dispara tudo então ele cita aqui no livro como essas mudanças climáticas primeiro a possibilidade de elas gerarem as catástrofes que são imaginadas não é bem assim tem muita coisa muito projetada muito além do que aparenta ser a realidade e ele esmiúça isso em dados e o principal é que a gente tem que avançar a tecnologia para conseguir lidar com o que acontecer então a gente tem que ficar ricos porque não adianta a gente economizar dinheiro agora e economizar dinheiro assim o que é o economizar dinheiro? é impedirmos a África América Latina e países subdesenvolvidos China de queimarem carvão impedirem eles de queimarem combustíveis fósseis de forma geral que é o que vai permitir eles terem ganhos de produtividade ter uma economia que roda de forma mais barata com custo mais baixo e isso vai gerar justamente um aumento do mercado o aumento das trocas e riqueza em troca de um cara daqui a 50 80 100 anos ter um mundo melhor porque hoje tem gente na África e aqui na América Latina sofrendo porque não consegue ter uma energia barata e tem muitos problemas a partir disso então vamos trocar o ser humano de hoje com o ser humano de 50 80 100 anos para frente esse é o argumento dele de que isso não faz sentido e eu concordo com ele a melhor forma da gente enfrentar problemas climáticos futuros é estando rico essa é a melhor essa é a melhor forma então a gente tem que se preocupar em estar rico e acho que isso é um bom gancho para para o último capítulo né Fux antes eu só queria citar as estatísticas para a gente botar aqui o ponto que é eu acho a meu ver o argumento final afinal é o argumento mais forte contra a gente que acha que o clima vai matar todo mundo vai ser uma catástrofe globalmente a intensidade do ciclone tropical atingiu uma baixa de 30 anos em 2008 o custo do dano causado por furacões aumentou grandemente mas isso se deve à construção e ao seguro das dispendiosas residências do litoral e não à intensidade ou frequência da tempestade a taxa da mortalidade global essa aqui a taxa da mortalidade global anual relacionada aos desastres naturais declinou notáveis 99% desde 1920 de 242 por milhão nos anos 1920 para 3 por milhão nos anos 2000 ele põe depois os dados de mortes por malária e outras coisas hoje que são 40 milhões de vezes mais altas que isso então hoje de fato não há catástrofe climática o mundo não está acabando hoje pode ser que se estiverem previstos as coisas mais catastróficas previstas daqui a 50 100 anos a gente tenha problemas severos mas hoje não e a melhor forma de a gente enfrentar isso é estar rico exatamente daí no próximo capítulo que é a catalaxia que é a palavrinha que ele pega lá do Hayek ele bota a projeção dele para frente o que pode ocorrer no mundo mas ele é taxativo numa coisa que a coisa mais perigosa e realmente insustentável que a raça humana poderia fazer seria fechar a torneira da inovação não inventar e não adotar novas ideias pode ser em si mesmo tanto perigoso quanto imoral e isso ele mostrou no decorrer do livro que ocorreu já com a humanidade não é que isso é uma coisa que nem essas análises das mudanças climáticas que estão dizendo que o ser humano vai mudar o clima do planeta que uma coisa que nunca aconteceu não ele está falando de uma coisa que já aconteceu que o ser humano em determinados momentos parou de inovar e se estanca várias sociedades ao passar do tempo deixaram de existir e a origem disso é ela parar de trocar ideias parar de inovar troca de ideias gera inovação é isso aí e uma das coisas Júlio que eu pensei ao ler esse livro é a quantidade de civilizações que ele não citou que ele citou muitas civilizações aqui ao longo do livro ele vai da Ásia brasileira quase nada Brasil quase nada e esse é o ponto que eu fiquei me perguntando tem muitas civilizações que passam por essa terra civilizações ou países pessoas dentro desse país civilizações e países não existem existem pessoas dentro daquela jurisdição mas existem inúmeras delas que passam e não deixa nada não deixa o marco então assim se a gente não lutar para melhorar o Brasil e transformar ele num país decente daqui a 100 anos 50 anos daqui a 200 anos ninguém vai lembrar nada do drama diário que nenhum de nós passou nesse país então vale a pena lutar porque não é foda pensar isso todo esse sofrimento humano à toa pelo TAP pelo nosso projeto depois de ler esse livro deu mais vontade de tocar esse nosso projeto porque vale a pena é uma coisa que tu está botando em energia que a gente está botando aqui para algo que vale a pena que é o que? o ser humano esse livro é uma ode ao ser humano ele explica porque o ser humano é algo bacana não é algo ruim não é algo malvadão a espécie humana é evidente que indivíduos humanos são bastante malvados e coisas aradas mas a nossa espécie existem mas a nossa espécie em si é bacana é legal o que nós fizemos e ele não ele não fica num ocidentalismo também que é algo que ele poderia cair não ele bota o ser humano como um todo ele bota coisas bacanas que ocorreram em todos os lugares do mundo a gente nem falou aqui sobre a conexão Europa com a China lá na época da Rota da Seda que é muito legal o jeito que ele descreve aquilo como as duas pontas ganhavam demais com aquilo sabe é bacana vale a pena investir tempo para se ter algo melhor porque vai se ter algo melhor claro é liderado por poucas pessoas esses inovadores silenciosos mas eu acho que vale a pena vale muito a pena e eu quero concordo contigo é isso aí a gente tem que mudar a realidade esse livro me deixa otimista com a humanidade porque mesmo que alguns países sucumbam a humanidade deve continuar porque a nossa aconteça uma catástrofe não imaginada porque a nossa capacidade de inovação e trocas é inimaginável a capacidade disso de gerar mais riqueza ele bota um problema nisso ele bota um problema fala que eu quero terminar só para tu encerrar ele bota um problema nessa integração do mundo que eu acho que foi a covid que é o seguinte a natureza integrada do mundo significa que logo poderá ser possível capturar o mundo inteiro no interesse de uma ideia tola onde antes só se conseguia capturar um país ou talvez a sorte um império isso aconteceu botou todo mundo botou todo mundo dentro dessa barca furada botou governos botaram pessoas mas teve gente em cada país que não comprou a narrativa e a gente não está dizendo que covid não existiu tá pessoal exato não existiu não existiu que não matou matou pessoas e tudo mais só que a reação foi um pouco a reação foi tola lockdown é uma das coisas na minha percepção não é na percepção do Matt Ridley aqui na minha percepção mas eu queria terminar com adorei isso aqui que ele colocou abraço graças à internet cada um está compartilhando de acordo com as suas habilidades para cada um de acordo com as suas necessidades em um grau que nunca aconteceu no marxismo que é uma frase clássica do Marx então é isso aí estamos virando cada um de nós tem a possibilidade de virar produtores virar burgueses safados que produzem coisas cada um da sua casa home office esse tipo de coisa é cada vez mais possível de se tornar um opressor ou seja a democratização da opressão de ser um produtor de riquezas então isso dá muita esperança né Júlio exato e a última frase do livro desculpa o spoiler a última frase do livro é o século XXI será um tempo magnífico para se estar vivo está sendo pelo menos a minha vida está sendo legal então é um negócio magnífico de estar vivo e para ser um otimista também né então bora lá dica de livro né Fuchs o otimista racional o otimista racional né vai estar no show notes o nosso link entra lá para comprar e nos dar uns pilas também e é isso episódio gigante temos então a pergunta de patrão temos uma pergunta do Free and Capstan no século do intervencionismo e do dinheiro fácil o incremento acelerado da capacidade de sobreviver do indivíduo fruto da revolução iluminista foi contraposto por uma diminuição da preferência temporal a noção de que longos períodos de paz longevidade liberdade política são a exceção na história da humanidade e não a regra se perdeu e mesmo a pandemia não foi suficiente para salientar a fragilidade das cadeias de suprimento globais e a demanda por energia que sustenta esse período de bonança para completar estamos próximos do início dos três ciclos naturais de resfriamento 50 anos 300 anos 11 mil anos em que historicamente a humanidade se acha em períodos de escassez e retrocesso como a tese do otimista racional contrapõe esses fatos para sugerir que o futuro será melhor baita pergunta parabéns baita em todos os sentidos assim o que que ele o que que ele fala é aquela uma das últimas frases que eu disse ali que o ser humano não vai poder parar de trocar ideias mesmo nessa situação eu acho que esses resfriamentos que ocorreram no passado e o ser humano decaiu fez com que se isolasse as tribos e elas parassem de se comunicar eu acho que isso não vai ocorrer não vai fazer com que a gente pare de se comunicar aparentemente não sei que nível é esse esfriamento mas o que vai fazer o ser humano sobrepores aí enfrentar isso aí vai ser pelo contínua troca de ideias e inovação é isso aí que a capacidade de inovação é o que nos salva e ela precisa da nossa interconectividade isso aí é a gente está esse é o que dá otimismo mesmo depois de ler o livro é que a gente já está está tão interconectado que é difícil parar é difícil parar a divisão do trabalho é interconectividade por mais opressores e estúpidos que sejam os governantes não vai desaparecer a interconectividade porque despenca a nossa renda média a nossa renda média de uma pessoa que se desconecta da sociedade ela despenca não consegue fazer quase nada então e a palavra que até usei errado algumas vezes no decorrer do episódio que ele fala é interdependência a gente está dependendo um do outro nós somos dependentes então e as outras pessoas dependem de mim eu acho que é isso a gente vai ter que enfrentar mantendo a troca de ideias é isso aí senhor pessoal até o próximo episódio que episódio leiam esse livro depois de ouvir esse episódio entre no nosso link que está lá no nosso show notes para a gente ganhar um rebatezinho da Amazon lá e participe da comunidade do Tapa da Mão Invisível entre lá no nosso site apoia.se barra Tapa da Mão Invisível e faça um apoio e vamos conversar lá no nosso Discord é isso aí tchau tchau